Cazocu, família, ni, irmão, ni, irmão. Nii, irmão, ni, irmão, haha, mãe, haha, mãe, haha, mãe, kouto, casaco, kouto, casaco. Kouto, casaco, kouto, casaco. Boushi, chapéu. 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 Mãe Haha Mãe Kôto Quezá-kun Kôto Quezá-kun Boushi Chapéu Boushi Chapéu Sobo Evô Sobo Evô Sofu Evô Sofu Evô Ketsueki Sengu Ketsueki Sengu Uji Kaza Uji Casa Honne Osu Honne Osu No Cerebro No Cerebro No Cerebro No Cerebro Mimi Uralha Mimi Uralha Mimi Uralha Ridi Cotovelo Ridi Cotovelo Me Olho 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 Me Olho Yubi Yubi Dedo Yubi Dedo Yubi Dedo Ashiato Pugada Hea Cabelo Hea Cabelo Hea Cabelo Hea Cabelo Rendo Mão Rendo Mão Rendo Mão Rendo Mão Atama Cabeça Atama Cabeça Atama Cabeça Heer Salto Heer Salto Heer Salto Heer Heer Salto No Cerebro No Cerebro Mimi Mimi Uralha Mimi Uralha Hidi Cotovelo Hidi Cotovelo Me Olho Me Olho Dedo Yubi Dedo Yubi Dedo Ashiato Pugada Ashiato Pugada Hea Cabelo Hea Cabelo Cabelo Mão Hando Mão Hando Atama Cabeça Atama Cabeça Heer Salto Heer Salto 個人 Dedo Duques Dedo 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 Suji, músculo, suji, músculo, suji, músculo, suji, músculo. Suji, músculo, suji, músculo, suji, músculo. Suji, músculo, suji, músculo, suji, músculo. 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 Erui Rompas Boots Shoo-tires Boots Shoo-tires Boots Shoo-tires Boots Shoo-tires Cap Wane Cap Wane Cap Wane Cap Wane Dores Vestir Dores Vestir Dores Vestir Dores Vestir Handbag Boots Handbag Boots Handbag Bolsa Handbag Bolsa Neckless Cular Neckless Cular Neckless Cular Neckless Cular Ring Ring Nel Ring Nel Nel Ring Nel Sita Lingua Sita Lingua H Wind 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 Shista Irma Shista Irma Irui Goombas Irui Goombas Boots Boots Shuta Irish Boots Shuta Irish Cap Wane Cap Wane Dores Vestir Dores Vestir Handbag Handbag Boots Handbag Handbag Boots Boots Neckless Cular Neckless Cular Cular Ring Nel Ring Nel Shatsu Camisa Shatsu Camisa Shatsu Camisa Shatsu Camisa Shorts Calh Squat Saia Scoat S air Skat S air Skat S air Seater Sweater Seater Senator Sweater Seater Sweater Seater Sweater Seifuku uniforme, seifku, uniforme, seifku, uniforme, saifu, cartera, saifu, cartera, saifu, cartera, saifu, cartera, dining room, sala de jantar, dining room, sala de jantar, nightgown, camisola, nightgown, camisola, nightgown, camisola, nightgown, camisola, femsu, cerca, femsu, cerca, living room, sala de estar, 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 chato, camisa, chato, camisa, shorts, calção, shorts, calção, skato, saia, skato, saia, skato, saia, seita, sweater, seita, sweater, seifuku, uniforme, uniforme, saifu, cartera, saifu, cartera, dining room, sala de jantar, dining room, sala de jantar, nightgown, nightgown, camisola, nightgown, camisola, nightgown, camisola, sala de estar, Rodou, calçada, mado, genela, mado, genela, mado, genela, mado, genela, yado, jardá, dando, leraira, dando, leraira, dando, leraira, dando, leraira, dando, Lareira Town Cidade Town Cidade Town Cidade Town Cidade Apato Apartamento Apato Apartamento Apato Apartamento Apartamento Park 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 Hirakata Quadrado Hirakata Quadrado Hirakata Quadrado Hirakata Quadrado Choten Livraria Choten Livraria Choten Livraria Choten Livraria Hankati Lenço Hankati Lenço Hodou Calçada Hodou Calçada Mado Genela Mado Janela Jardo Jarder 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 Dando Lareira Dando Lareira Dando Cidade 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 Apato Apartamento Apato Apartamento Parque 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 Hirakata Quadrado Hirakata Quadrado Parque Choten Livraria Choten Livraria Supermarket Supermercado Supermarket Supermercado Supermarket Supermercado Supermarket Supermercado Supermercado Tatemono Construção Tatemono Construção Tatemono Construção Tatemono Construção Bakery Padaria Bakery Becari Poveria Becari Poveria Poveria Asi Perna Asi Perna Asi Perna Asi Perna A Pesguo. Asi. Pe. Asi. Pe. Asi. Pe. Asi. Pe. Terri. Sraja. Terri. Terri. Sraja. Terri. Sraja. Toiletto paper. Tapeligianicum. Toiletto paper. Tapeligianicum. Tapeligianicum. Toiletto paper. Tapeligianicum. Shokkidana. Armário. Shokkidana. Armário Supermercado Construção Batemono Construção Bakery Badaria Badaria Ashi Perna Ashi Perna Ashi Ashi-cubi Tornozelo Ashi-cubi Tornozelo Momo Pesugu Momo Pesugu Ashi Pé Ashi Pé Cherry Cereja 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 Toiletto Paper Tapele higiénico Toiletto Paper Tapele higiénico Shokkidana Armário Shokkidana Armário Shower Shiver Shower Shiver Shower Shiver Shower Shiver Koshi Cintura Koshi Cintura Koshi Cintura Koshi Cintura Bastam Vanhaira Bastam Vanhaira Bastam Vanhaira Bastam Vanhaira Katem Cortina Katem Cortina Katem Cortina Katem Cortina Jokushitsu Runyer Jokushitsu Runyer Jokushitsu Runyer Jokushitsu Runyer Falk Darf Falk Darf Falk Darf Falk Darf Sinshitsu Quarto Sinshitsu Quarto Sinshitsu Quarto Sinshitsu Quarto Entots Chaminé Entots Chaminé Entots Chaminé Entots Chaminé Doa Porta Doa Porta Doa Porta Doa Porta Garajéj 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 Cintura. Coshi. Cintura. Bastado. Banheira. Bastado. Banheira. Cáten. Cortina. Cáten. Cortina. Jokushitsu. Banheiro. Jokushitsu. Banheira. Fouk. Garf. Fouk. Garf. Cinshitsu. Quartu. Cinshitsu. Quartu. En totu. Chamine. En totu. Chaminé. Doa. Porta. Doa. Porta. Garéji. Garagem. Garéji. Garagem. Oji. Tio. Tio. Oji. Oji. Tio. Oji. Tio. Kitchen. Cozinha. Kitchen. Cozinha. Kitchen. Cozinha. Mailbox. Caixa de correio. Mailbox. Caixa de correio. Mailbox. Caixa de correio. Mailbox. Caixa de correio. Brind Brimido, sem, brimido, sem, brimido, sem, croc, relógia, croc, relógia, croc, relógia, croc, relógio, denki no switch, interruptor, denki no switch, interruptor, denki no switch, interruptor, denki no switch, interruptor, kazoo, scenarium, ragu, tapete, ragu, tapete, ragu, tapete, ragu, tapete, sofa, 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 sofa. Oji. Tio. Oji. Tio. Kitchen. Cozinha. Kitchen. Cozinha. Mailbox. Caixa de correio. Mailbox. Caixa de correio. Rho. Fechecha. Rho. Fechecha. Blind. Segui. Blind. Segui. Croc. Relógio. Croc. Relógio. Denki no switch. Interruptor. Denki no switch. Interruptor. Gazou. Scenarium. Gazou. Scenarium. Rag. Rag. The bed. Rag. The bed. Sofa. Sufa. 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 Kyô. Mesa. Kyô. Mesa. Kyô. Mesa. Kyô. Mesa. Oba. Tia. Oba. Tia. Oba. Tia. Oba. Tia. Mayuk. Soberençalha. Mayuk. Soberençalha. Mayuk. Soberençalha. Pajama. Pijamas. Pajama. Pijamas. Pajama. Pijamas. Pajama. Pijama. Pijamas Denwa Tufon Denwa Tufon Denwa Tufon Denwa Tufon Itoko Primo Itoko Primo Itoko Primo Itoko Primo Telebi Tufon Telebi Tufon Telebi Tufon Telebi Tufon Kabin Vazo Kabin Vazo Kabin Vazo Cabin Vaso Watashi Mín Watashi Mín Watashi Mín Watashi Mín Cabe Bered Cabe Bered Cabe Bered Cabe Bered Khyo Mesa Khyo Mesa Oba Tia Oba Tia Mayu Soberensalha Mayu Soberensalha Pajama Pijamas 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 Denwa Telefone Denwa Telefone Itoko Primo Itoko Primo Telefone 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 Câmbio 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 Is Cadaira Is Cadaira Potto Maconha Potto Maconha Potto Maconha Potto Maconha Back De volta Back De volta Back De volta Back De volta Cte Boca Cte Boca Cte Boca Cte Boca Czindou Curação Sinzou Coração Sinzou Coração Sinzou Coração Rashi Sines Pauzinhos. Rashi. Copo. 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 mofu cobertor mofu cobertor mofu cobertor mofu cobertor ya país ya País Cándor Vela Cándor Vela Is Cadeira Is Cadeira Potto Maconha Potto Maconha Back De volta Back De volta Cout Boca Cout Boca Cíndio Coração Cíndio Coração Hashi Pauzinhos Hashi Pauzinhos Tap Copo Tap Copo Mofu Cobertor Mofu Cobertor Oia País Oia País Tsebom Calça Tsebom Calça Tsebom Calça Tsebom Calça Garasu Vidro Garasu Vidro Garasu Vidro Garasu Vidro Knife Faca Knife Faca Knife Faca Knife Faca Knapkin Worden Knapkin Knapkin Worden Knapkin Knapkin Knapking Dibong Fita Dibong Fita Dibong Fita Ribbon Fita Preto Placa Preto Placa Preto Placa Preto Placa Spoon Colher Spoon Colher Spoon Colher Spoon Colher Gueto Portão Gueto Portão Gueto Portão Gueto Portão Perto Cinto Perto Cinto Perto Cinto Perto Cinto Pouro Tigela Pouro Tigela Pouro Tigela Pouro Tigela Zubun Pouro GALAS VIDRO GALAS VIDRO NIGHF FAKA NIGHF FAKA NAPKIN WHERE THE NAP NAPKIN WHERE THE NAP LIBON FITA LIBON FITA PRETO PLACA PRETO PLACA SPOON CULHER GATO GATO PORTÃO GATO PORTÃO PERUTO CINTO PERUTO CINTO POURU TIGELA POURU TIGELA KETORU CELAERA KETORU CELAERA KETORU CELAERA KETORU CELAERA OBIN FORNO OVER FORNO HOBIN FORNO OVER FORNO FORNO OVER FORNO Corredor, leizouco, jole daíra, leizouco, jole daíra, chinko, pia, chinko, pia, chinko, pia, chinko, Pia Casa Guarda-chuva Caraca Guarda-chuva Casa Guarda-chuva Casa Guarda-chuva Scarfe Cachocol Scarfe Cachocol Scarfe Cachicol Scarf Cachicol Bed Cama Bed Cama Bed Cama Bed Cama Tén状 Tét Tén状 Tét Tén状 Tét Tén状 Tét Cuxi Pént Cuxi Pént Cuxi Pént Cuxi Pént Tétol Shalera Tétol Oven Forno Oven Forno Oven Hole Corredor Corredor Hole Corredor Corredor Reizóco Geladeira Reizóco Geladeira L Corporate Júri houses One Zero Tén меш New L deixados Put Crossed Caché col BED KAMA BED KAMA TENJEO TET TENJEO TET CUSI PENT CUSI PENT NECKTAI GRAVATA NECKTAI GRAVATA NECKTAI GRAVATA NECKTAI GRAVATA O TOU-SAN PAI O TOU-SAN PAI O TOU-SAN PAI O TOU-SAN Pai Tauju Tuada Tauju Tuada Tauju Tuada Tauju Tuada Damp Luminaria Damp Luminaria Damp Luminaria Lamp Luminaria Mácura Travesseiro Mácura Travesseiro Mácura Travesseiro Mácura Travesseiro Sheet Folha Sheet Folha Sheet Folha Sheet Folha Tana Stantz Tana Stantz Tana Stantz Tana Stantz Mune Byte Mune Byte Mune Byte Mune Byte Cabinete Cabinete C adjustments Cabinete Gëbinete Cabinete Cabinete Gëbinezes Cabinete Espelho Kagami Espelho Kagami Espelho Kagami Espelho Nectar Gravata Nectar Gravata O Towsan Pai O Towsan Pai Tauro Tuada Tauro Tuada Lampo Luminária Lampo Luminária Mácula Travesseiro Mácula Travesseiro Chito Folha Chito Folha Tana Estante Tana Estante Mune Peito Mune Peito Cabineto Gabinete Cabinete Gabinete Kagami Espelho Kagami Espelho Douro Estrada Douro Estrada Douro Estrada Douro Estrada Kibou Skala Kibou Skala Kibou Skala Kibou Skala Yuka So Yuka So Yuka So Yuka Show Show Kousek Kiten Joalieria Kousek Kiten Joalieria Kousek Kiten Joalieria Kiten Hitai Texta Hiたい Hiたい Texta Hiたい Texta Ciccien Sibonets Ciccien Sibonets Ciccien Sibonets Ciccien Sibonets Há burashi, escova dental. 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 I Estômago I Estômago Chica Porão Chica Porão Chica Porão Porão Ringo Mesa Ringo Mesa Ringo Mesa Ringo Mesa Jacket Juquita Jacket Juquita Jacket Juquita Jacket Juquita Hikidaşi Gavita Hikidashi Gavita Hikidashi Gavita Hikidashi Gavita Karada Corp Karada Corp Karada Corp Karada Corp Corp Daitei Coxa Daitei Coxa Daitei Coxa Daitei Coxa Raí Pulão Po Raí Po Raí Po Rai DOC Cobertura DOC Cobertura DOC Cober DOC COBERTURA DOC DOC COBERTURA Fruits Fruta Fruts Fruta I Estômago I Estômago Chica Porão Chica Porão Lingo Mesin Lingo Mesin Jacket Jukita Jacket Jukita Hikida 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 Kara Corp Karada Corp Daitai Cosa Daitai Cosa Hai Pumão Hai Pumão Loof Cobertura Loof Cobertura Ude Braço Ude Braço Ude Braço Ude Braço Demon Limão Limão Limao Limão 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 Ichigo Murango Ichigo Murango Ichigo Morango Ichigo Morango Sica Melancia Sica Melancia Sica Melancia Sica Melancia Cabezu Repolho Cabezu Repolho Cabezu Repolho Cabezu Repolho Ninjin Sinora Ninjin Sinora Ninjin Sinora Ninjin Sinora Tama negi Sula Tama negi Sula Tama negi Sula Tama negi Sula Endo Ervilha Endo Ervilha Endo Ervilha Cigamos Jagaimo 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 Ude, braço LEMON, limão ICHGO, murango Cica, melancia Cabeça, repolho Cabeça, repolho Ninjim, cenoura Ninjim, cenoura Tamanegi, cebola Endo, ervilha Jangaimo, batata Jangaimo, batata Fudo Comida Pan Pão Pan Pão 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 Cake Bolo Cake Cake Bolo Cake Bolo Cake Bolo Candy Doces Candy Doces Candy Doces Candy Doces Cheese Queijo Cheese Queijo Cheese Queijo Cheese Queijo Chicken Frango Chicken Frango Chicken Frango Frango Tamango Oven Tamango Oven Tamango Oven Tamango Oven Milk Lights Milk ballots Pai Torta Pai Torta Pi Torta Pai Torta Sanduíche Steak Beef Bíf, steak, bíf, steak, bíf. Pão, 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 cake, bolo, cake, bolo. Candy, doces, cheese, cheese, chicken, frango. Tamango, ovum, tamango, ovum. Milk, leites, milk, leites. Pai, torta, pai, torta. Sandwich, 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 sandwich. Steak, bíf, steak, bíf. Mizu, água, mizu, água, mizu, água. Mizzu, fábricai. Mizzu, fábrica. Mizzu, fábrica. Mizzu, fábrica. Corpo de Bombeiros Shoubou Shou Corpo de Bombeiros Shijou Mercado Shijou Mercado Shijou Mercado Shijou Mercado Chouku Jish Chouku Jish Chouku Jish Chouku Jish Mercado Museum Mercado Museum Mercado Museum Mercado Hacubutskan Museu Kaisatskan Policial Kaisatskan Policial Kaisatskan Policial Kaisatskan Policial Yubi Jijou Yubi Kyuk Yubi Kyuk Jiju Jijous Jiju 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 Jijua Jiju 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 Yes 我 RESTAURANT RESTAURANT TORRI A RUA TORRI A RUA TORRI A RUA MISU ÁGUA MISU ÁGUA COUJOU FÁBRICA COUJOU FÁBRICA SHOBÓSHO CORPO DE BOMBEIRO SHOBÓSHO CORPO DE BOMBEIRO SHIJOU MERCADO SHIJOU MERCADO CHOKU GISH CHOKU GISH HACUBUTICAN MUSEU HACUBUTICAN MUSEU POLICIAL 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 AGÊNCIA AGÊNCIA DOS CORREIOS YÚBINCYOKU AGÊNCIA DOS CORREIOS RESTAURANT 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 MUSEU CHIKA TETS MUSEU MUSEU CHIKA TETS MUSEU MUSEU CHIKA TETS MUSEU MUSEU CHIKA TETS 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Colina Oca Oca Colina Oca Colina Shima Ilha Shima Ilha Shima Ilha Shima Ilha Mizumi Lago Mizumi Lago Mizumi Lago Mizumi Lago Yama Montanha Yama Montanha Yama Montanha Yama Montanha Ochado Fumaz Ochado Fumaz Ochado Fumaz Ochado Fumaz Ike, Lagoa Ike, Lagoa Ike, Lagoa 地下鉄 Metvo Chica-tets Mutuo Geki-jou Teatro Geki-jou Teatro Siん-gou-ki Su-ma-fu Siん-gou-ki Su-ma-fu Kusa Grama Oka Oka Colina Shima Ilha Shima Ilha Mizumi Lago Mizumi Lago Yama Montanha Yama Montanha O-chah-do Fumaz O-chah-do Fumaz Ike Ike Lagoa Ike Lagoa Niji Arki-ris Niji Arki-ris Niji Arki-ris Umi Umi Mar Umi Mar Umi Mar Sora Sora Seu Sora Seu Sora Sora Seu Eki Estação Eki Estação Eki Estação Eki Estação Stream Corrente Stream Corrente Stream Corrente Stream Corrente Corrente Tonelle Tunnel Tonelle Tunnel 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 Tani Val Tani VAL TANI VAL TANI VAL NAMI ONDE NAMI ONDE NAMI ONDE 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 GAKKOU SCHOLER GAKKOU SCHOLERE GAKKOU GAKKOU SCHOLERE KOUDOU AUDITORIOU KOUDOU AUDITORIOU KOUDOU AUDITORIOU KOUDOU AUDITORIOU Nidji Arquiris Niji Arquiris Umi Mar Umi Mar Sora Seu Sora Seu Eki Estação Eki Estação Stream Corrente Stream Corrente Tônel 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 Tani Val Tani Val Nami Onda Nami Onda Gakkou Escola Gakkou Escola Koudou Auditório Koudou Auditório Yusou Transporte Yusou Transporte Yusou Transporte Hikouki Hikouki Avião Hikouki 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 Avião Park Balão 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 Fune Navio Fune Navio Fune Navio Fune Navio Bahia 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 Britch Pont Britch Pont Britch Pont Britch Pont 雲 Nouve 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 Cunho Cunho Nouve Nouve Porto Voto Báarkun Boto Barco Boto Barco Yusou Transporte Yusou Transporte Hikouki Avião Hikouki Avião Baroon Balão Baroon Balão Fune Navio Fune Navio Bé Bahia Bahia Bridge Ponte Bridge Ponte Kumo Nuvem Kumo Nuvem Sinlin Floresta Sinlin Floresta Minato Porto Minato Porto Voto Barco Voto Barco Paz Onibus Bás Onibus Bus Onibus Kuruma Karro Kuruma Karro Kuruma Karro Kuruma Karro Helicóptero Helicóptero Autobike Motocicleta Autobike Motocicleta Autobike Motocicleta Uchiusen Nave espacial Uchiusen Nave espacial Uchiusen Nave espacial Uchiusen Nave espacial Nave espacial Juusu Suco Juusu Suco Juusu Suco Juusu Suco Suf 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 Tren Tren Leisha Tren Truck Camiao Truck Truck Camiao Truck Camiao Truck Camiao Truck Camiao Em D Helicopter 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 Autobai Motocicleta Autobai Motocicleta Uchiu-sen Nave espacial Uchiu-sen Nave espacial Ju-su Su-ku Ju-su Su-ku Sen-sui-can Su-f-merino Sen-sui-can Su-f-merino Leisha Tren Leisha Tren Truck Cam-niao Truck Cam-niao Cadeira de rodas Cadeira de rodas Coo-cou Aeroporto Coo-cou Aeroporto Coo-cou Aeroporto Coo-cou Aeroporto Biti V-praya Biti V-praya Biti V-praya Biti V-praya Doctu Caverna Doctu Caverna Doctu Caverna Doctu Caverna Cáque Pinhasco Cáque Pinhasco Cáque Pinhasco Cáque Pinhasco Entrance Entrada 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 Entrance Entrada Taíkukan Ginásio Taíkukan Ginásio Taíkukan Ginásio Taíkukan Ginásio Toshio-kan Biblioteca Toshio-kan Biblioteca Toshio-kan 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 Biblioteca Celoli Aipu Celoli Aipu Celoli Aipu Celoli Aipu Com Com Milu Com Milu Com Milu Com Milu Cúli Cúli Tupino Cúli Tupino Cúli Tupino Cúli Tupino Beach Beach De praia Taukutsu Caverna Taukutsu Caverna Pinha 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 Entrance Entrada Entrance Entrada Taíku-kã Ginásio Taíku-kã Ginásio Toshio-kã Biblioteca Toshio-kã Biblioteca Ceroli Aipu Ceroi Aipu Corn Milu Corn Milu Kiuri Peppino Kiuri Peppino Fieldo Campo Fieldo Campo Fieldo Campo Fieldo Campo Letos Letos Ofas Letos Letos Ofas Letos Ofas Letos Ofas Letos Ofas Tomat Tomat Tonto Tomat Tomats Tomat Sweean Grape Melon 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 Orange Oranza Orange 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 Nasi 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 Pineapple Abacaxi Beer Cerveja Beer Cerveja Beer Cerveja Beer Cerveja Field Campo Field Campo Letos Alfaas Letos Alfaas Cabocha Abóbora Cabocha Abóbora Tomato Tomats Tomato Tomats Grape Ud Co Nasi Cerveja 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 Nasi, pera, pineapple, abacaxi, pineapple, abacaxi, beer, cerveja, beer, cerveja, butter, mentaiga, butter, mentaiga, butter, mentaiga, coffee, kuse, coffee, kuse, coffee, kuse, coffee, café, cola, cola, cookie, biscoito, cookie, biscoito, cookie, biscoito, Cookie Biscoito Hamburger 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 Ice cream Sorvete I nein ena ブú Sorvete Sorvete salute Sorvete Salada 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 Soda pop Refrigerante Soda pop Refrigerante Soda pop Refrigerante Soda pop Refrigerante Soup Sopa Soup Sopa Spanetti Spanetti Spaghetti 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 Butter Mentega Butter Mentega Coffee 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 Cora Cola 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 Cookie Biscoito Cookie Biscoito Hamburger 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 Ice Cream Sorvete Ice Cream Sorvete Sarada Salada Soda Soda pop Refrigerante Soda pop Refrigerante Soda pop Refrigerante Spaghetti 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 O chá Chá Vain Víngo Víngo Vain Víngo 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 Banco 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 Kiocai Igreja Kiocai Igreja Kiocai Igreja Kiocai Igreja Yákkioque Farmacia Yákkioque Farmacia Yákkioque Farmacia Yákkioque Farmacia Departo Loja de departamento Departo Loja de departamento Departo Loja de departamento Departo Loja de departamento Jimucho Escritório Jimucho Escritório Jimucho Escritório Jimucho Escritório Jimucho Estacionamento Jimucho Estacionamento Jimucho 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 Ónibus escolar Piscina Ocha Vinho Banco 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 Farmacia Departo Loja de departamento Departo Loja de departamento Jimusho Escritório Jimusho Escritório Tchūshajō Estacionamento Tchūshajō Estacionamento Skūrbās Ónibus escolar Skūrbās Ónibus escolar Skūrbās Ónibus escolar Skūrbās 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 Kōshitsu Sala de aula Kokuban Quadro negro Kokuban Quadro negro Kokuban Quadro negro Kokuban Quadro negro Skūrbās 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 Noka. Casa de fazenda. Gakusei. Aluna. Gakusei. Aluna. Gakusei. Aluna. Gakusei. Aluna. Sensei. Professor. Sensei. Professor. Sensei. Professor. Sensei. Professor. Kyokasho. Livro didáctico. Kyokasho. Livro didáctico. Kyokasho. Livro didáctico. Kyokasho. Livro didáctico. Kureyon. Gist sera. Kureyon. Gist sera. Kureyon. Gist sera. Kureyon. Gist sera. Swing. Balanço. Swing. Balanço. Kyoshitsu. Sala de aula. Kyoshitsu. Sala de aula. Kokuban. Cuadro negro. Kokuban. Cuadro negro. B ISTIC. Libro. B ISTIC. Constanthem. Nóca. Casa de fazenda. Nóca. Casa de fazenda. Gakusei. Aluna. Gakusei. Aluna. Sensei. Professor. Sensei. Professor. Professor. Libro didático. Crayon. Gis de cera. Cés de gombo. Apagador. Cés de gombo. Apagador. Cés de gombo. Apagador. Noto. Caderno. Noto. Caderno. Noto. Caderno. Noto. Caderno. Paint. 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 Paint Pen. Caneta. Pen. Caneta. Pen. Caneta. Pen. Caneta. Enpitsu. Lápiz. Enpitsu. Lápiz. Jogi. Arregua. Jogi. Arregua. Hasami. Tesoras. Hasami. Tesoras. Kuma. Urso. Kuma. Urso. Kamehalu. 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 Camelo Cesh-gom Apagador Cesh-gom Apagador Note Caderno Note Caderno Paint Pintura Paint Pintura Kami Pupel Kami Pupel Pen Caneta Pen Caneta Empecu Lapis Empecu Lapis Jogu Arregua Jogu Arregua Hasami Hasami Tesouras Hasami Tesouras Kuma Urso Kuma Urso Kiss Kami Kamel Kami Kamelo Rand Tons Jan 재� Pist Pist Chica Viaz Do You fence Do You fence Do You fence Do You fence Kitsune Reposant Kitsune Reposant Kitsune Reposa Kitsune Reposa Kala Rio Kala Rio Kala Rio Kala Rio Kirin Girafa Kirin Girafa Kirin Girafa Kirin Girafa Kaba Hipopótamo Kaba Hipopótamo Kaba Kaba Hipopótamo Kangaroo 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 Pshou Duparl Pshou Duparl Pshou Duparl Pshou Duparl lion lagarto Tocane Lagarto Tocane Lagarto Tocane Lagarto Chica Viajo Chica Viajo Zou Ilfante Zou Ilfante Kitsune Reposa Kitsune Reposa Kala Rio Kala Rio Kirin Girafa Kirin Girafa Kaba Hipopótamo Kaba Hipopótamo Kangaroo 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 Pchou Pchou Tio Pardo Pchou Tio Pardo Lion Tion Lion Tion Tocane Lagarto Tocane Lagarto Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Monkey Monkey Это Monkey ower increased detention Монkey lance Monkey Atlantic Monkey crianças Squtså themselves Des Hernandez Ir 救 Flora L ESS Squirrel Een vis pro habe seen происходит spring system PENGUÍN PING PING SAI RINOSERONTE SAI RINOSERONTE SAI Rhinoceronte Hebi Serpente Hebi Serpente Hebi Serpente Hebi Serpente Tora Tigre Tora Tigre Tora Tigre Tora Tigre Farm Fazenda Farm Fazenda Farm Fazenda Farm Fazenda Kame Tartaruga Kame Tartaruga Kame Tartaruga Kame Tartaruga Ókami Lobo Ókami Lobo Ókami Lobo Ókami Lobo Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Monkey Macaco Monkey Macaco Sberidai Deslizar Sberidai Deslizar Pinguin Ping Pinguin Ping Sai Rhinoceront 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 Hebi Serpente Hebi Serpente Tora Tigre Tora Tigre Farm Farm Fazenda Farm Fazenda Farm Fazenda Kame Tartaruga Kame Tartaruga Ókami Lobo Ókami Lobo Beru Toru Puru Toru Puru Toru Puru Toru Neko Gato Neko Gato Neko Gato Neko Gato Q Vaca Q. Vaca. Q. Vaca. Q. Vaca. Inu. Cão. Inu. Cão. Inu. Cão. Dova. Ajnum. Dova. Ajnum. Dova. Ajnum. Dova. Ajnum. Acil, batz, 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 a Yangi, bog, yangi, bog, yangi, bog, mendori, galinha, mendori, galinha. Uma, cavalo, uma, cavalo, uma, cavalo, uma, cavalo, buru, touro, buru, touro, neco, gato, neco, gato. Gyu, vaca, gyu, vaca. Inu, cão. Inu, cão. Rova, asno. Rova, asno. Ashiro, patu. Ashiro, patu. Kaeru, ran. Kaeru, ran. Yagi, bog, yagi, bog, mendori, galinha. Mendori, galinha. Uma, cavalo. Uma, cavalo. Coneco, ratinho. Coneco, ratinho. Coneco, ratinho. Coneco, ratinho. Mouse, ratu. Mouse, ratu. Mouse, ratu. Mouse, ratu. P 녀. Buta. Půarquo. Buta. Půarquo. Usagi. Coelho. Usagi. Coelho. Usagi. . Quero Hidji Ovala Hidji Ovala Hidji Ovala Hidji Ovala Nanamentori Brou Nanamentori Brou Nanamentori Brou Nanamentori Brou Cokku Galun Cokku Galun Cokku Galun Cokku Galun Koumuri Bastan Koumuri Bastan Koumuri Bastan Koumuri Bastan Karasu Korvu Karasu Korvu Karasu Korvu Karasu Korvu Wasi Hagiya Wasi Hagiya Wasi Hagiya Wasi Hagiya Konec Koneko inding Koneko Koneko Usa-gi, coelho. Usa-gi, coelho. Hitz-ji, ovale. Hitz-ji, ovale. Nanameんとri, brú. Nanameんとri, brú. Cokku, galo. Cokku, galo. Koumuri, bastão. Koumuri, bastão. Karasu, corvo. Karasu, corvo. Washi, hagia. Fukuro, curuza. Fukuro, curuza. Fukuro, curuza. Oum, tepegaju. Oum, tepegaju. Oum, tepegaju. Oum, tepegaju. Suzume, brudal. Suzume, brudal. Suzume, brudal. Suzume, brudal. Hakuchou. Sizne. Hakuchou. Sizne. Hakuchou. Hakuchou. Sizne. Nomi, komu. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Batta 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 Katatumuri Krakol Katatumuri Krakol Kumo Eraninha Kumo Eraninha Shilu Foga Shilu Foga Same Tubarão Same Tubarão Same Tubarão Same Tubarão Kujira Balaia Kujira Balaia Kujira Balaia Kujira Balaia Kurokas Esufrão Kurokas Esufrão Kurokas Esufrão Kurokas Esufrão Yuri, Lidium Rose, Rosa Tulip, Tulipa Violet, Tonet Violet, Tonet Violet, Toilet Space, Espaço Space, Espaço Space, Espaço Space, Espaço Adian Estrangeiro Adian Estrangeiro Adian Estrangeiro Raio, Astronauta Radian Estrangeiro Plata of pelas Same Tubarão Cujira Balaia Cujira Balaia Crocas Esafrão Crocas Esafrão Yuri Lírio Yuri Lírio Rose Rosa Rose Rosa Chulip Tulipa Chulip Tulipa Violet 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 Toilet Toilet Space Espaço Space Espaço Espaço Alien Estrangeiro Dragon Alien Were Estrangeiro Stripped Uchuhikooshard Astronauta Grooted astronauta Suice Cometa Suísei Cúmeta Suísei Cúmeta Suísei Cúmeta Chikyu Terra Chikyu Terra Chikyu Terra Chikyu Terra Mocsei 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 Júpiter Mocsei Júpiter Kase Mártz Kase Mártz Kase Mártz Seguín Mocúriu Seguín Mocúriu Seguín Mocúriu Seguín Mocúriu 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 Plutão Mocúriu 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 Saturno Suisse Cumeta Suisse Cumeta Chikiu Terra Chikiu Terra Moksê Júpiter Moksê Júpiter Moksê 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 Marth Suigin Mercúriu Suigin Mercúriu Tsiqui Lua Tsiqui Lua NEPTUUM NUTUNUM NEPTUUM NUTUNUM MEIOUSSE PLUTAUN MEIOUSSE PLUTAUN ROKETTO I FORGET ROKETTO I FORGET DOCE CETURNO DOCE CETURNO SPACE SHUTTEL NAVE ESPACIAL SPACE SHUTTEL NAVE ESPACIAL SPACE SHUTTEL NAVE ESPACIAL SPACE SHUTTEL NAVE ESPACIAL Hosi Strela Taio Do Taio Do Taio Do Taio Don Tenno-sei Urano Tenno-sei Urano Tenno-sei Urano Tenno-sei Urano Quincei Vênus Quincei Vênus Quincei Vênus Quincei Vênus Tenki Clima Tenki Clima Tenki Clima Tenki Clima Comori Nublado Comori Nublado Comori Nublado Comori Nublado Cold Frio Cold Cold Frio Cold Frio Cold Cold Lugal Kool, Lugal Kirino, Nubloso Space Shuttle, Nave Espacial 星, Estrela 太陽, Don Tennoosei, Urano Kinsei, Vênus Tenki, Klima Tenki, Klima Kumori, Nubado Kumori, Nubado Cold, Frio Cold, Frio Cool, Lugal Cool, Lugal Kirino, Nubloso Hot, Kintz Hot, Kintz Hot, Kintz Hot, Kintz Hot, Kintz Lightning Relâmpago Lightening Relâmpago Lightening Relâmpago Lightening Relâmpago Ameno Shibosu Ameno Shibosu Ameno Shibosu Yuki ga ooi Nubado Yuki ga ooi Nubado Yuki ga ooi Noval Eukiga ooi Noval Arashino Turmentoso Arashino Turmentoso Arashino Turmentoso Arashino Turmentoso Hare Ensolarado Hare Ensolarado Hare Ensolarado Hare Ensolarado Atan takai Kilurosu Atan takai Kilurosu Atan takai Kilurosu Atan takai Kilurosu Kazei ga tsioi Ventoso Kazei ga tsioi Ventoso Kazei ga tsioi Ventoso Kazei ga tsioi Ventoso Ventoso 번 Ingega tsioi ga tsioi ga tsioi ga tsioi ga ts – i events go tsioi ga tsioi ga tsioi ga tsioi ga tsioi ga tsio ga tsio Nigatsu Fevereiro Hot Quente Lightening Relâmpago Ameno Shubozo Ameno Shubozo Yuki ga ooi Nuvav Yuki ga ooi Nuvav Arashi no Turmentoso Arashi no Turmentoso Hare Ensoarado Hare Ensoarado Atantakai Keluroso Atantakai Keluroso Kaze ga tsuyo Ventoso Kaze ga tsuyo Ventoso Ichi ga tsuyo Ichi ga tsuyo Janae ro Ichi ga tsuyo Janae ro Nigatsu Fevereiro Nigatsu Fevereiro Fevereiro Koushin Koushin Março Koushin Março Koushin Março Koushin Março Si ga tsu Abriu Goga tsu Maio Goga tsu Maio Goga tsu Maio Goga tsu Maio 6. Junho, 7. Julho, 7. Julho, 7. Julho, 8. Augusto, 8. Augusto, 8. 8. Agosto. 8. Agosto. 9. Setembro. 9. Setembro. 9. Setembro. 9. Setembro. 10. Outubro. 10. 10. Outubro. 10. Outubro. 11. November. 11. November. 11. November. 11. November. Novembro Dezembro 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 更新 Março Março 更新 Março 4 Abril 5 Maio 6 Junho 6 Junho 7 Julho 7 Julho 8 Agosto Agosto 8 Agosto 9 Setembro 9 Setembro 9 Setembro 10 Outubro 10 Outubro 11 11 Novembro 11 Novembro 11 Novembro 12 Dezembro 12 Dezembro 12 Dezembro 10 Vier 10 Tunes 7 7 8 7 8 8 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 日曜日, domingo 日曜日, terça 日曜日, terça 日曜日, terça 日曜日, terça 日曜日, quarta-feira 水曜日, quarta-feira 木曜日, quinta-feira 木曜日, quinta-feira 木曜日, quinta-feira 金曜日, sexta-feira 金曜日, sexta-feira 金曜日, sexta-feira 金曜日, sexta-feira Doiôbi, sábado, doiôbi, sábado. Doiôbi, sábado, raru, primavera, raru, primavera, raru, primavera, natsu, verão, natsu, verão, natsu, verão, natsu, verão, nichi, vera, nichi, vera,週間, semana,週間, semana, nichi, domingo, nichi, domingo, nichi, domingo, kai, obi, terça, kai, obi, terça, suiôbi, quarta-feira, suiôbi, quarta-feira, kai, obi, quinta-feira, kai, obi, quinta-feira, kai, obi, sexta-feira, kai, obi, sexta-feira, Doiôbi, sábado, doiôbi, sábado, doiôbi, sábado, raru, primavera, raru, primavera, Natu, virão, aki, outono, aki, outono, aki, outono, aki, outono, aki, outono, 冬, inverno, kachou, ganso, kachou, ganso, kachou, ganso, kachou, ganso, kachou, ganso, fútbol, 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 bale, 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 bale Ballet Ballet 野球 Baseball 野球 Baseball 野球 Baseball 野球 Basketball 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 BASCUET BOL BASKETBOL GOLF TAKKYU TENIS DE MESA AKI FUYU INVERN KACHO GANSU FUTBOL FUTBALL FUTBOL BALLEY 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 BASKETBOL TENIS DE MESA SEERING VELA SEERING VELA SEERING VELA SEERING VELA SAKKER FUTBOL TENIS 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 BALLEYBOL 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 SACCAR FUTBOL SACCAR FUTBOL SUI AY NETASO SUI AY NETASO TENIS 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 VOLLEY BOL VOLLEY BOL BROCK QUADRA BROCK QUADRA NINGYO WANECA NINGYO WANECA GLOBE LUVA GLOBE LUVA NAMATOBI FLARCORDA NAMATOBI FLARCORDA TAKO PEEPER TAKO PEEPER LOBOT 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 Tô, 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 Tô. Concha, Iruca, Cofinho, Iruca, Cofinho, Iruca, Cofinho. Concha, Iruca, Cofinho, Iruca. Coro Coras Coro Doutai Condutor Doutai Condutor Doutai Condutor Doutai Condutor Dram Bateria Dram Bateria Dram Bateria Dram Bateria Guitar Violão Guitar Violão Guitar Violão Guitar Violão Kikan Órgão Kikan Órgão Kikan Órgão Kikan Órgão Robô Rho Hachi, ebalha. Hachi, ebalha. Shell, concha. Shell, concha. Iruca, cofinho. Iruca, cofinho. Kólas, coro. Kólas, coro. Doutai, condutor. Doutai, condutor. Dram, bateria. Dram, bateria. Guitar, violão. Guitar. Violão. Kikan. Órgão. Kikan. Órgão. Sinkacke. Triangulo. Sinkacke. Triangulo. Trompete. Trombeta. Trompete. Trompete. Trombeta. Trompete. Trombeta. Violin Violino Moquim Chilofon Moquim Chilofon Mokkin Chilofon Mokkin Chilofon Hayu Ator Hayu Ator Hayu Ator Hayu Ator Joyu Atri Joyu Atri Joyu Atri Joyu Atri Kenthiku Architect أركي arquitect Kenthiku arquitect Kenthiku arquitect Arquiteto. Artista. Palinha. Padairo. Padairo. Pã-ia Lá vai-ru Pã-ia Lá vai-ru Lí-há-tsu-si Vá-ru Lí-há-tsu-si Vá-ru Lí-há-tsu-si Vá-ru Lí-há-tsu-si Vá-ru Daí-ku Krippin tai-ru Daí-ku Krippin tai-ru Daí-ku Krippin tai-ru Daí-ku Krippin tai-ru Trompeto Trombeta Trompeto Trombeta Vá-i-o-rin Violino Vá-i-o-rin Vá-i-o-rin Mokkin Chilofone Mokkin Chilofone Rai-yu Ator Rai-yu Ator Ator Jo-yu Atri-sh Jo-yu Atri-sh Jo-yu Atri-sh Pán-ia Pav-ia Rai-ru Pan-ia Rai-ru Rai-ru Lih-há-tsu-si Vrwa-ru Lih-há-tsu-si Vrwa-ru Daiku Kripintairo Daiku Kripintairo Yuki-da-ru-ma One X-Nes Yuki-da-ru-ma One X-Nes Yuki-da-ru-ma One X-Nes Yuki-da-ru-ma One X-Nes Kyô-jin GIGANT 作曲家 COMPOSITOR COMPOSITOR COZINHAR DANÇA DANCERINO 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 SHIKAI DENTISTA SHIKAI DENTISTA SHIKAI DENTISTA SHIKAI DENTISTA ICHI MÉDICO ICHI MÉDICO ICHI MÉDICO ICHI MÉDICO SAI SHO PRIMEIRO SAI SHO PRIMEIRO SAI SHO PRIMEIRO SAI SHO PRIMEIRO NIVANME SECONDU NIVANME SECONDU NIVANME SECONDU NIVANME SECONDU THREE TERCEIRO YUKIDARUMA WANECDNEV YUKIDARUMA WANECDNEV WANECDNEV CUJIN GIGANT CUJIN GIGANT SAKKYOKKA SAKKYOKKA COMPOSITOR SAKKYOKKA COMPOSITOR CUKU COZINHER CUKU COZINHER DANÇA DANCERINU DANÇA DANCERINU SHIKAI DENTISTA SHIKAI DENTISTA ICHI MÉDICO ICHI MÉDICO SAI SHO PRIMEIRO SAI SHO PRIMEIRO PRIMEIRO 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 Quarto Daion Quarto Daion Quarto Daion Quarto Daigo Quinto Daigo Quinto Daigo Quinto Daigo Quinto Tentai Todo Tentai Todo Tentai Todo Tentai Todo Doraiba Motorista Doraiba Motorista Doraiba Motorista Doraiba Motorista Engenheiro 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 Boquensha Explorador Boquensha Explorador Boquensha Explorador Boquensha Explorador Choboshi Wombairo Choboshi Wombairo Choboshi Wombairo Choboshi Wombairo Rioshi Pescador Rioshi Pescador Rioshi Pescador Rioshi Pescador Chokliou Hinten Mufsioria Chokliou Hinten Mufsioria Chokliou Hinten Mufsioria Chokliou Chokliou Hinten Chokliou Dai-ion. Quarto. Dai-go. Quinto. Dai-go. Quinto. Centai. Todo. Centai. Todo. Doraiba. Motorista. Doraiba. Motorista. Engenheira. Engenheiro. Engenheira. Engenheiro. Boukencha. Explorador. Boukencha. Explorador. Xoboushi. Bombeiro. Xoboushi. Bombeiro. Ryo-shi. Pescador. Ryo-shi. Pescador. Shok-ryo-hinten. Moci-oria. Shok-ryo-hinten. Moci-oria. Sai-ban-kang. Sai-ban-kang. Juj-ish. Sai-ban-kang. Juj-ish. Bengo-shi. Advogado. Bengo-shi. Advogado. Bengo-shi. Advogado. Májutsu-shi. Mágico. Mágico. Májutsu-shi. Mágico. Májutsu-shi. Mágico. Música Música Nossa Enfermaira Nossa Infermira Nurse Infermira Nurse Infermira Shashinka Fotografum Shashinka Fotografum Shashinka Fotografum Shashinka Fotografum Pianisto Pianista Pianisto Pianista Pianisto Pianista Pianisto Pianista Pairo to Pilotu Pairo to Pilotu Pairo to Pilotu Pairo to Pilotu Kekan Policial Yubin Heitatsin Kertairo Carteiro 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 Bengoci Advogado Bengoci Advogado Majutsu Mágico Mágico Modelo Música Músico Músico Nurse Enfermeira Nurse Enfermeira Chasinca Fotógrafo Chasinca Fotógrafo Pianisto Pianista 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 Pairoto Piloto 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 Kekan Policial Kekan Policial Yubin Haitatsin Carteiro Júbin PianHHH Carteiro PianIST Pian 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 estudioso Gakusha estudioso Gakusha estudioso Kankusha científica kankusha científica kankusha cientista kankusha cientista Cientista secretário 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 Câcio, cantor. 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 GOLDO ORO GOLDO ORO GOLDO ORO GLEE CINZENTO GLEE CINZENTO GLEE CINZENTO GLEE CINZENTO MIDORI VIRD MIDORI VIRD MIDORI VIRD MIDORI VIRD PINK ROSA PINK ROSA PINK ROSA PINK ROSA PINK PINK ROSA PINK ROSA PINK ROSA Vermelho,白, branco,白, 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 branco. 黒, preto,黒, preto,青, azul,青, azul. Gold, ouro. Grey, cinzento. Midori, verde. Pink, rosa. Brasacino, rocha. Aca, vermelho. Shiro, branco. Shiro, branco. Ki, amarelo. Ki, amarelo. Ki, amarelo. Saakuru. Sirkun. Saakuru. Sirkun. Saakuru. Sirkun. Saakuru. Sirkun. Dippo-tai. Kuvu. Dippo-tai. Kuvu. Dippo-tai. Kuvu. Dippo-tai. Kuvu. Diamond. Diamants. Pyramid. Piramido. Pyramid. 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 Kyu-tai. Esfera Espiral 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 Centro. 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 Ki. Amarelo. Ki. Amarelo. Saakuru. Cirque. Saakuru. Cirque. Dippou tai. Kuu. Dippou tai. Kuu. Diamond. Diamonds. Diamond. Diamonds. Pyramid. Piramid. 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 Kyutai. Sfera. Kyutai. Sfera. Spiral. 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 Poin't. Point. Point. Kaku do. Angulo. Angulo. Kakudo. Angulo. S directamente. Centro. Sientras. Siento. Altura 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 Ficaça Profundidade Ficaça Profundidade Ficaça Profundidade Ficaça Profundidade Avan Largura Cântimetro Mendes Kila 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 KILOMETRO 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 INCHI POLGAVA INCHI POLGAVA INCHI POLGAVA INCHI POLGAVA SHOWSETCAH ROMANCISTA SHOWSETCAH ROMANCISTA SHOWSETCAH ROMANCISTA SHOWSETCAH ROMANCISTA MAYRU MILH MAYRU MILHA MAYRU MILHA MAYRU MILHA Gram Takasa Altura Fcaça Profundidade Fcaça Profundidade Haba Largura Haba Largura Centímetro 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 Meter Meta Meta Metrô Kilometro 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 Inche Polgada Inche Polgada Chósetka Romancista Chósetka Romancista Romancista Mairu Milha Milha G Gram Sip G Milha Sip Hel Milha Ons Pondo Ponto 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 Libra Ichi 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 Ni Dois Ni Dois Ni Dois Ni Dois San Tris San Tris San Tris Yung Quatro Yung Quatro Yung Quatro Yung Quatro Go Cinco Go Cinco Go Cinco Dock Saiz Dock Saiz Dock Saiz Dock Saiz Hati Hati Oito Hati Oito Hati Hati Oito Cho ICHI, UN, ICHI, UN NI, DOIS, NI, DOIS SANG, TRIS, SANG, TRIS YON, QUATRO YON, QUATRO GO, CINCO GO, CINCO ROKU, SEIS ROKU, SEIS RAFOR нам FIQ, US, NOT X8, 8, 8, 8, 8 9, 9, 9, 9 9, 9, 9, 10 This 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 Hanbum Mitad Hanbum Mitad Hanbum Mitad Hanbum Mitad Sihanki Trimestr Sihanki Trimestr Sihanki Trimestr Sihanki Trimestr Hyaku Sai Hyaku Sai Hyaku Sai Hyaku Sai Sen Miu Sen Miu Sen Miu Sen Miu Mami Dezmil Man Dezmil Man Dezmil Dezmil Jigang Tempu Jigang Tempu Jigang Tempu 時間 tempo 銀 prata 銀 prata 銀 prata 銀 prata toque ver toque ver toque ver toque ver q nove q nove 10 desu 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 hanbun mutad hanbun mutad sihanki trimestre sihanki trimestre hiyaku sii hiyaku sii sen miu sen miu mam 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 teres mil mam teres mil jikang tempu jikang tempu adeo guin 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 prata quim guin prata De hora De hora De hora Asa Manhã Asa Manhã Asa Manhã Asa Manhã Presidente 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 Gogon Tarde Gogon Tarde Gogon Tarde Evening Tarde Evening Tarde Evening Tarde Evening Tarde DRAGÃO 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 MAMÉE PÃO MINUTO PÃO MINUTO DÍ HORA J Hora Asa Manhã Asa Manhã Daitôryô Presidentes Daitôryô Presidentes Gogon Tarde Gogon Tarde Evening Tarde Evening Tarde Yoru Moite Yoru Moite Dragão 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 Yure Fantasma Yure Fantasma Mira Mamei Mira Mamei Unicórnio 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 magia, bruxa, campión, emoção, 感情, emoção 恐れ, rcioso 恐れ, rcioso 面白がって, viver tido 面白がって, viver tido 面白がって, viver tido 面白がって, viver tido 怒っている, bravo 陽気な 喜んで 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 桜 けた fortun 枝 Unicórnio Cuketsuki Vampiro Cuketsuki Vampiro Magio Bruxa Magio Bruxa Kanjou Emoção Kanjou Emoção Osore Ciozo Osore Ciozo Omoshiro Gatte Divertido Omoshiro Gatte Divertido Oco Teiru Bravo Oco Teiru Bravo Yolkina Alegre Yolkina Alegre Yorokonde Deleitado Yolkonde Deleitado Gakkarishita Zipontado Gakkarishita Zipontado Gekido Furioso Gekido Furioso Gekido Furioso Gekido Furioso Furioso Happy Feliz Happy Feliz Happy Feliz Happy Feliz Furioso Alegre Feminina Feminina Esqueiro Feliz Feminina 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 Furiosa Feminina louco 狂った louco 誇りに思う orguloso 誇りに思う orguloso 誇りに思う orguloso 誇りに思う orguloso 悲しい triste 悲しい triste 悲しい triste 悲しい triste 満足 satisfei 満足 満足 satisfei 満足 satisfei 満足 満足 satisfei 満足 satisfei timido shy bizarre Tímido Bícuri Surpreso Bícuri Surpreso Bícuri Surpreso Bícuri Surpreso Utagavasí Suspeito Utagavasí Suspeito Utagavasí Suspeito Utagavasí Suspeito Gekido Furioso Gekido Furioso Happy Feliz Happy Feliz Sabisí Suítario Sábisí Suítario Kuru'ta Lóku Kuru'ta Lóku Hókori Orgulhoso Hókori Níomu Orgulhoso Kanashí Triste Kanashí Triste Mánzoku Satisfaito Mánzoku Satisfaito Chai Tímido Chai Tímido Bíkkuri Bíkkuri Surprezo Bíkkuri Surprezo Utagavasí Suspeito Utagavasí Suspeito Simpai Simpaishita Preocupado Simpai Simpaishita Preocupado Simpaishita Preocupado Simpaishita Burek Pausa Burek Pausa Burek Pausa Burek Pausa Kuru Ligás Kouru Ligás Kouru Ligás Kouru Ligás Kari Kouru Transportar Kouru 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 Transportar Kouru Kouru Transportar Kouru 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 Aplavir. 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 Ansioso. Kini naru. Ansioso. Kuro uru. Restejar. Kuro uru. Restejar. Kuro uru. Restejar. Simpai shita. Preocupado. Simpai shita. Preocupado. Brake. Pausa. Brake. Pausa. Kouru. Ligas. Kouru. Ligas. Carry. Transportar. Carry. Transportar. Catch. Pugar. Catch. Pugar. Yousuru. Abraço. Yousuru. Abraço. Haku shu. Aplavir. Haku shu. Aplavir. Noboru. Shukalar. Noboru. Shukalar. Kininaru. Ansioso. Kininaru. Ansioso. Kuro uru. Restejar. Kuro uru. Restejar. Doraibu. Dirigir. Doraibu. Dirigir. Doraibu. Dirigir. Hito. Hito. Esultar. Hito. Esultar. Hito. Esultar. Hordo. Egwarde. Hordo. Egwarde. Hordo. Egwarde. Jumpe Soltar Jumpe Soltar Jumpe Soltar Mite Vajar Mite Vajar Mite Vajar Mite Veja Sagar-se Olhe para Solhe para Solhe para Solhe para Solhe Vitória Solhe Vitória Solhe Vitória Chori Vitória Oyogu Nadar Oyogu Nadar Oyogu Nadar Oyogu Nadar Toru Leva Toru Leva Toru Leva Toru Leva Surou Lançar Surou Lançar Surou Lançar Surou Lançar Drive Dirigir Dirigir Drive Dirigir Hito Acertar Hito Acertar Hold Hold Aguarde Hold Aguarde Jump Saltar Jump Saltar voir Watch 見 see interpretation � Veja. Sagas. Olhe para. Sagas. Olhe para. Show-ri. Vitória. Show-ri. Vitória. Oyogu. Nadar. Oyogu. Nadar. Toru. Leva. Toru. Leva. Slow. Lançar. Slow. Lançar. Touch. Tocar. Touch. Tocar. Touch. Tocar. 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 Yogoreta. Sujo. Yogoreta. Sujo. Yogoreta. Sujo. Yogoreta. Sujo. Abrir. Abrir. Hiraita. Abrir. Arruku. Caminhar. Arruku. Caminhar. Arruku. Caminhar. Arau. Lávar. Lávar. Arau. Lávar. Arau. Lávar. Cala. Descashka. Cala. Descashka. Cala. Descashka. Cala. Descashka. Muzucá-sí. Difícil. Clean. Limpar limpo. Clean. Limpar limpo. Asobimasu. Toc. Asobimasu. Toc. Asobimasu. Toc. Hiku. Pushar. Hiku. Pushar. Hiku. Pushar. Hiku. Pushar. Tach. Tocar. Tach. Tocar. Yogoreta. Sujo. Yogoreta. Sujo. Hiraita. Abrir. Arruku. Caminhar. Arruku. Caminhar. Arau. Lavar. Arau. Lavar. Kala. Descasca. Kala. Descasca. Muzucá-sí. Difícil. Muzucá-sí. Difícil. Clean. Limpar limpo. Clean. Limpar limpo. Asobimasu. Toc. Asobimasu. Toc. Hiku. Pushar. Hiku. Pushar. Hiku. Pushar. Osu. Empurrar. Osu. Empurrar. Osu. Empurrar. Pushar. 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 P Passaio Contaio Scrati Cuçar Arranhão Scrati Cussar Arranhão Scrati Cuçar Arranhão Scrati Cuçar Arranhão Miru Vejo Miru Vejo Miru Vejo Miru Vejo Miselu Suposição Miselu Suposição Miselu Suposição Miselu Suposição Utau Cantar Utau Cantar Utau Cantar Utau Cantar Os Empurrar Os Empurrar Puto Colocar Puto Colocar Jomu Ler Jomu Ler Ler Rido Pesaiu Rido Pesaiu Hasil Cor Hasil Cor Rho Vela Rho Vela Scratch Cussar Cussar Arranhão Scratch Cussar Arranhão Miru Vejo Miru Vejo Miselu Suposição Miselu Suposição Utau Utau Cantar Utau Cantar Singer Utau Suimim, dormir. Snap, estalar. Snap, estalar. Gyoji, olhar fixamente. Gyoji, olhar fixamente. Gyoji, olhar fixamente. Gyoji, olhar fixamente. Wink, piscadela. Wink, piscadela. Wink, piscadela. Wink, piscadela. Kakimasu. Wink, piscadela. Kakimasu. Eskrever. Kakimasu. Eskrever. Hikari, lev. Hikari, lev. Hikari, lev. Hikari, lev. Dark, sombrio. Dark, sombrio. Dark, sombrio. Chizuka. Quietu. Chizuka. Quietu. Sousouzouzouzouzouzi. Perugento Souzou-si Perugento Souzou-si Perugento Souzou-si Perugento Suar Sentar Suar Sentar Suimin Dormir Zimin Dormir Snap Estalar Snap Estalar Gyo-si Olhar fixamente Gyo-si Olhar fixamente Wink Piscadela Wink Piscadela Kakimasu Escrever Kakimasu Escrever Hikari Leve Hikari Leve Dark Sombrio Dark Sombrio Shizuka Kieto Shizuka Kieto Souzou-si Perugento Souzou-si Perugento Ata-ra-si Novo Ata-ra-si Novo Ata-ra-si Ata-ra-si Novo Frui Velho Frui Velho Frui Velho Frui Velho Sabe Afiado Sabe Afiado Sabe Afiado Sharp Afiado Nibui Massante Nibui Massante Nibui Massante Nibui Massante Koukana Caro Koukana 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 Yasides Bratu Yasides Bratu Yasides Bratu Yasides Bratu Kanatan Fasil Kanatan Fasil Kanatan Fasil Kanatan Fasil Durai Seco Durai Seco Durai Seco Durai Seco Nurete Molhavo Nurete Ilu Molhavo Nurete Iru Molhavo Nurete Ilu Molhavo Ippai Cheio Ippai Robbie Cheio Ippai Cheio Ippai Cheio Atalashii Novo Atalashii Novo Frui Velho Frui Velho Sharp Afiado Sharp Afiado Nibui Masante Nibui Masante Koukana Karo Koukana Karo Yasui desu Barato Yasui desu Barato Kanatan Fasil Kanatan Fasil Dry Dry Seco Dry Seco Nureteiru Molhado Nureteiru Molhado Ippai Cheio Ippai Cheio Zorano Esvaziar Zorano Esvaziar Zorano Esvaziar Zorano Esvaziar Velozes 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 Ocurete. Tarde. Ocurete. Tarde. Mimawas. Olhane volta. You see me again. Mimawas Olhar em volta Mimawas Olhar em volta Wacai Jovem Wacai Jovem Wacai Jovem Wacai Jovem Ikiteiru Vivo Ikiteiru Vivo Ikiteiru Vivo Ikiteiru Vivo Detto Morton Detto Morton Detto Morton Detto Morton Cioi Fortz Cioi Fortz Cioi Fortz Cioi Fortz Ditchi Riku Ditchi Rico Ditch Rico Ditch Rico Sorano Esvaziar Sorano Esvaziar Vivo Riku T guer Otobra Am Ikiteiru agi Tematic Ris房 Tom Ocurete Tarde Oswim Ditchi Jovem Jovem MIMAWASU OLHAREN VOLTA MIMAWASU OLHAREN VOLTA WAKAI JOVEN WAKAI JOVEN IKITE IRU VIVO IKITE IRU VIVO DEADDO MORTUN CIOI FORTS CIOI FORTS RICCHI RICUL MAZUSHI POBT MAZUSHI POBT MAZUSHI POBT MAZUSHI POBT JOAI FRACUM JOAI FRACUM JOAI FRACUM JOAI FRACUM NEMUTTE IRU ADURMECIDO ADURMECIDO pojawE NEMUTTE IRU ADURMECIDO ADURMECIDO OCITE IRU ACORDADO OCITE IRU ACORDADO OCITE IRU ACORDADO OCITE IRU ACORDADO Queodai, imenso. Chisana, muito pequeno. Chisana, muito pequeno. Quirei na, lindo. Quirei na, lindo. Miniki, feio. Miniki, feio. O, empla. O, empla. O, empla. O, empla. Chisai, pequeno. Chisai, pequeno. Chisai, pequeno. Chisai, pequeno. Mazushi, pobt. Mazushi, pobt. Yowai, fracu. Yowai, fracu. Nemutteiru. Adormecido. Nemutteiru. Adormecido. Okiteiru. Acordado. Okiteiru. Acordado. Codai, imenso. Codai, imenso. Chisana, muito pequeno. Chisana, muito pequeno. Kirei na, lindo. Kirei na, lindo. Miniki, feio. Miniki, feio. O, empla. O, empla. Chiisai. Pqenum. Chisai. Pqenum. Usui desu. Feinum. Usui desu. Feinum. Usui desu. Feinum. Usui desu. Feinum. 大きい ちょっと 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 長いです 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 ショート ワッシュ ショート ワッシュ ショート ワッシュ 厚い グロス 厚い グロス Atsui, Grosso, Atsui, Grosso, Waito, Largo, Waito, Largo, Waito, Largo, Semai, Limitar, Semai, Limitar, Semai, Limitar, Semai, Limitar, Semai, Limitar, Se Gatakai, Outer, Se Gatakai, Outer, TAKAI OUT TAKAI OUT TAKAI OUT TAKAI OUT USUI DESU FINO USUI DESU FINO OOKI GRAND OOKI GRAND CHOTTO PQUENO CHOTTO PQUENO NAGAI DESU LONG NAGAI DESU LONG SHOTO WASHU SHOTO VASHU ATSUI GROSSO ATSUI GROSSO WIDE LARGO 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 LIMITAR LIMITAR SEGA TAKAI OUT SEGA TAKAI OUT TAKAI OUT TAKAI OUT LARGO 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 PROFUNDO LARGO 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 Tuve acontecido com o mesmo possibile. 遠くに Lounge 近く Pertz 近く Pertz 近く Pertz 近く Pertz Hard Difficion Hard Difficion Hard Difficion Hard Difficion 柔らかい Suave 柔らかい Suave 柔らかい Suave 柔らかい Suave, baixo, baixo, acai, raso, acai, raso, fcai, profundo, fcai, profundo, heavy, pesado, heavy, pesado, na meira ca, suave, na meira ca, suave, lafuna, luz, lafuna, luz, tolku ni, longe, tolku ni, longe, chikaku, perto, chikaku, perto, hard, difficile, hard, difficile, 柔らかい, suave, 柔らかい, suave, 優しい, gentil, 優しい, gentil, 優しい, gentil, 優しい, gentil, きゅうな, Ingrim, きゅうな, Ingrim, きゅうな, Ingrim, パトリオティズム, 愛国心, パトリオティズム, 愛国心, パトリオティズム, 愛国心, パトリオティズム, 宗教的な, Religiós 宗教的 na Religiós 宗教的 na Religiós 宗教的 na Religiós Rioshin Consciência Rioshin Consciência Rioshin Consciência Rioshin Consciência Tsei Inteleto Tsei Inteleto Tsei Inteleto Tsei Inteleto 文化 Cultura 文化 Cultura 文化 Cultura Bunca Cultura Gume Civilização Gume Civilização Gume Civilização Gume Civilização Renquen Precoz Precozite Henquen Precozite Henquen Precozite Henquen Precozite Yasashi Gume Gentil Yasashi Gentil Yasashii Kiu nha Ingram Kiu nha Ingram Kiu nha Dento Tradição Tentou Tradição Aikokshin Patriotismo Aikokshin Patriotismo Shukyoutekina Religioso Shukyoutekina Religioso Rioshin Consciência Rioshin Consciência Chisei Inteleto Chisei Inteleto Bunka Cultura Bunka Cultura Bunme Civilização Bunme Civilização Renken Preconceito Renken Preconceito Rono Instinto Rono Instinto Instinto Rono Instinto Rono Instinto Token Privilégio Privilégio Token Privilégio Token Token Privilégio Privilégio Chodô Impulso Chodô Impulso Chodô Impulso Chodô Impulso Vitoku Virtude Vitoku Virtude Vitoku Virtude Vitoku Virtude Fk Vício Fk Vício Fk Vício Fk Vício Kakumê Revolução Kakumê Revolução Kakumê Revolução Kakumê Revolução Shugeki Estímulo Shugeki Estímulo Shugeki Estímulo Shugeki Estímulo Yashin Yashin Ambição Yashin Ambição Yashin Ambição Yashin Kyô Eishin Vaidá Kyô Eishin Vaidá Kyô Eishin Vaidá Kyô Eishin Vaidá Senbô Inveja Senbô Inveja Senbô Inveja Senbô Inveja Honno Instinto Honno Instinto Token Privilégio Token Privilégio Chôdô Impulso Chôdô Impulso Bitoku Virtude Bitoku Virtude Fuku Vício Fuku Vício Kakumei Revolução Kakumei Revolução Shugeki Estímulo Shugeki Estímulo Yashin Ambição Yashin Ambição Kyô Eishin Vaidá Kyô Eishin Vaidá Senbô Inveja Senbô Inveja Shito Ciúmes Shito Ciúmes Shito Ciúmes Shito Ciúmes Híro Fudiga Híro Fudiga Híro Fudiga Híro Fudiga Paixão Paixão Kikin Fom Kikin Fom Kikin Fom Fom Kaunto Contagem Kaunto Contagem Kaunto Contagem Kaunto Contagem Cukru Tukuru Fasso Tukuru Faço Tukuru Faço Tukuru Faço Por acaso Mimio Katamukeru Ouvir Por acaso Saigai Calamidade Saigai Calamidade Saigai Calamidade Saigai Calamidade Koko Individual Koko Koko Individual Koko Individual Shinka Evolução Shinka Evolução Shinka Evolução Shinka Evolução Shitto Shinto Shinto Hiroo Fudiga Hiroo Fudiga Jóonets Paixão Jóonets Paixão Kikin Fom Kikin Fom Count Contagem Count Contagem Tskru Fas Tskru Fas Mimio kata mukelu Ouvir por acaso Mimio kata mukelu Ouvir por acaso Saigai Calamidade Saigai Calamidade Koko Individual Koko Individual Shinka Evolução Shinka Evolução Kizen Hipocrisia Kizen Hipocrisia Kizen Hipocrisia Kizen Hipocrisia Karakta Personagem Karakta Personagem Karakta Personagem Karakta Personagem Khoho Métodum Métodum Hoho Métodum Hoho Métodum Hoho Métodum Sindigak Psicologia Psicologia Kishidou Cavalaria Kishidou Cavalaria Kishidou Cavalaria Kishidou Cavalaria Kishidou Literatura Kishidou Literatura Kishidou Literatura Kishidou Kishidou Responsabilidade Kishidou Responsabilidade Sequinim Responsabilidade Sequinim Responsabilidade System Sistema 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 Challengi Zifiyu Challengi Zifiyu Challenge Zifiyu Challengi Zifiyu Tanchou Monotonia Tanchou Monotonia Tanchou Monotonia Tanchou Monotonia Kizen Hipkrizya Kizen Hipkrizya Character Personagem Character Personagem Hoho Método Hoho Método Shinrigaku Psicologia Shinrigaku Psicologia Kishidou Cavalaria Kishidou Cavalaria Pungkeng Literatura Pungkeng Literatura Seqinim Responsabilidade Seqinim Responsabilidade Responsabilidade System Sistema System Sistema Challenge Desafio Challenge Desafio Tanchou Monotonia Tanchou Monotonia Desgraçado Desgraça - O Fumeio. Desgraça. Fumeio. Desgraça. Zé-taku. Luxo. Zé-ta-ku. Luxo. Zé-ta-ku. Zé-ta-ku. Luxo. Anacronismo. 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 Anacronismo Seifku Conquista Seifku Conquista Seifku Conquista Hói Serkun Hói Serkun Hói Serkun Hói Serkun Dousat Discernimento Dousat Discernimento Dousat Discernimento Dousat Discernimento Pánico 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 宇宙 universo 宇宙 universo 宇宙 universo 宇宙 universo hiham crítica hiham crítica hiham crítica hiham crítica eikyo influência eikyo influência eikyo influência eikyo influência fumeio desgraça fumeio desgraça zeytaku luxo zeytaku luxo anacronismo 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 seifuku conquista seifuku conquista koui koui serkun koui serkun doosatsu doosatsu discernimento doosatsu discernimento paniku 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 ujiu ujiu universo ujiu universo hiham crítica hiham crítica eikyo eikyo influência eikyo influência teiko resistência teiko resistência teiko resistência dibenSec coveniencio dibenSec coveniencia dibenSec coveniencia dibenFin coveniencia knang dificuldades knang dificuldades knang dificuldades dificuldades existência 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 fortaleza fortaleza dacchiou compromisso dacchiou compromisso dacchiou compromisso dacchiou compromisso Han-e-e, Pumspiridade, Han-e-e, Pumspiridade, Han-e-e, Pumspiridade, Nagusame, Conforto, Nagusame, Conforto. Nagusame, Conforto, Nagusame, Conforto, Gisei, Sacrificio, Gisei, Sacrificio, Gisei, Sacrificio, Meishin, Superstição, Meishin, Superstição, Meishin, Superstição, Meishin, Superstição. Teco, Resistência, Teco, Resistência. Livencê, Conveniência, Conveniência, Conveniência. Kunan, Dificuldades. Kunan, Dificuldades. Sonzai, Existência. Sonzai, Existência. Fukutsu-no, Fortaleza. Fukutsu-no, Fortaleza. Dakiô, Compromisso. Dakiô, Compromisso. Han-e-e, Pumspiridade. Han-e-e, Prosperidade. Nagusame, Conforto. Nagusame, Conforto. Gisei, Sacrificio. Gisei, Sacrificio. Meishin, Superstição. Meishin, Superstição. Nozokimi. Espiar. Nozokimi. Espiar. Nozokimi. Espiar. Nozokimi. Espiar. Dozokimi. Simpatia. Dozokimi. Simpatia. Dozokimi. Simpatia. Dozokimi. Simpatia. Nintai lyoku. Perseverança. Nintai lyoku. Perseverança. Perseverança. Desgosto. Doxen. Monopólio. Doxen. Monopólio. Doxen. Monopólio. Doxen. Monopólio. Tane. Especies. Tane. Especies. Tane. Especies. Tane. Especies. Suibum, umidade. 候rocha, candidato. 候rocha, candidato. 候rocha, candidato. 候rocha, candidato. 環境, meio ambiente. 環境, meio ambiente. 環境, meio ambiente. 環境, meio ambiente. 運命, destino. 運命, destino. 運命, destino. nozokimi, espiar. doujou, simpatia. doujou, simpatia. nintai-ryoku, perseverança. nintai-ryoku, perseverança. kenwo, desgosto. kenwo, desgosto. doku-sen, monopólio. doku-sen, monopólio. doku-sen, monopólio. tane, espécies. tane, espécies. suibum, umidade. suibun, umidad. suibun, umidad. 候hocha, candidato. 候hocha, candidato. 候hocha, candidato. unmei, destino. unmei, destino. jama, obstáculo. 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 Aumentar 増加 Aumentar 増加 Aumentar 減少 diminuir 減少 diminuir 減少 diminuir 減少 diminuir bem-vindo деньги cortesia Warum u Theoram Theoria simplifies Deoram Theoria Theoram Teoria Naca Medio Naca Medio Naca Medio Naca Medio Hicu Giro Hicu Giro Hicu Giro Ichimoku Relance Ichimoku Relance Ichimoku Relance Ichimoku Relance Haku Aperto Haku Aperto Haku Aperto Haku Aperto Jama Obstáculo Jama Obstáculo Zaisan Propriedade Zaisan Propriedade Zoukasiru Aumentar Aumentar Zoukasiru Aumentar Aumentar Genshou Diminuir Genshou Diminuir Dengui Denghi Cortesia Denghi Cortesia Dedom Dioriia Dedom Dioriia Naka Medio Naka Medio Hiku Hiku Giro Hiku Giro Ichimoku Relance Ichimoku Relance Haku Aperto Haku Aperto Mottelu Tears Mottelu Tears Mottelu Tears Mottelu Tears Deficiência Hiki Cris Hiki Cris Hiki Cris Hiki Cris Hoshin Política Hoshin Política Hoshin Política Aijou Afeição Aijou Afeição Aijou Afeição Aijou Afeição Kei Homenagem Chei Homenagem Kei Homenagem Chei Homenagem Unibare Presunção Unibare Presunção Unibare Presunção Unibare Presunção Tequi Hostilidade Tequi Hostilidade Tequi Hostilidade Tequi Hostilidade Joggyu Fumam Frustração Joggyu Fumam Frustração Joggyu Fumam Frustração Joggyu Fumam Frustração Níkusimi Ódium Níkusimi Ódium Níkusimi Ódium Níkusimi Ódium Mottelu Ter Mottelu Ter Ketten Deficiência Ketten Deficiência Kiki Crise Kiki Crise Houshin Política Houshin Política Aijou Afeição Aijou Afeição Kéi Kéi Homenagem Kéi Homenagem Unuboré Presunção Unuboré Presunção Tequi Hostilidade Tequi Hostilidade Joggyu Fumam Frustração Joggyu Fumam Frustração Níkusimi Ódium Níkusimi Ódium Mokuteki Mokuteki Propósito Mokuteki Propósito Mokuteki Mokuteki Propósito Fantagy Fantasia Fantagy Fantasia Fantagy Fantasia Fantasí Fantasia Tosou Luta Tosou Luta Tosou Luta Tosou Luta Keibetsu Desprezo Keibetsu Desprezo Keibetsu Desprezo Keibetsu Desprezo Convención Convenção Convención Convenção Convención Convenção Convenção Conermo Convenção Chauva Harmonia Chauva Harmonia Chauva Harmonia Chauva Harmonia Comento Comente Comento Comente Comento Comente Comento Coment Trick Truck Trick Truck Trick Truck Trick Truck Tension Tensão 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 Jigoku Inferno Jigoku Inferno Jigoku Inferno Jigoku Inferno Mokuteki Propósito Mokuteki Propósito Fantasy Fantasia 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 Tosou Luta Tosou Luta Keibetsu Desprezo Keibetsu Desprezo Convention Convenção Convention Convenção Convenção Chowa Harmonia Chowa Harmonia Comento Coment Comento Coment Trick Truc 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 Tension Tensão 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 Jigoku Inferno Jigoku Inferno Tamashii Alma Tamashii Alma Tamashii Alma Tamashii Alma Osen Poluição Manga Desenho Animado Manga Desenho Animado Manga Desenho Animado Manga Desenho animado Ega Filme Ega Filme Ega Filme Ega Filme Pouken Aventura Pouken Aventura Pouken Aventura Pouken Aventura Kikou Nocanismo Kikou Nocanismo Kikou Nocanismo Kikou Nocanismo Kaori Aroma Kaori Aroma Kaori Aroma Kaori Aroma Horror 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 Esse Redação Esse Redação 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 SC Redação Dire Dieki Lucro Dieki Lucro Dieki Lucro Dieki Lucro Tamashii Alma Tamashii Alma Osen Poluição Osen Poluição Manga Desenho animado Manga Desenho animado Eiga Filme Eiga Filme Bouken Aventura Bouken Aventura Kikou Mecanismo Kikou Mecanismo Kaori Aroma Kaori Aroma Horror 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 SC SC Redação SC Redação Rieki Lucro Rieki Lucro Lucro Kanshi Função Kanshi Função Kanshi Função Kanshi Função Rekatsu RENASCIMENTO 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 Liberdade Tensai Gênio Tensai Gênio Tensai Gênio Tensai Gênio Kawaki Seed Kawaki Seed Kawaki Seed Kawaki Seed Yōjiki Infancia Yōjiki Infancia Yōjiki Infancia Yōjiki Infancia Tengoku Seu Tengoku Seu Tengoku Seu Tengoku Seu Kandaisa Generosidad Kandaisa Generosidad Kandaisa Generosidad Kandaisa Generosidad Gijitsu Tecnologia Gijitsu Tecnologia Gijitsu Tecnologia Gijitsu Tecnologia Jōjaku Tretado Jōjaku Tratado Jōjaku Tratado Jōjaku Tratado Kanshu Função Kanshu Função Fukkatsu Fukkatsu Renascimento Fukkatsu Renascimento Jijiu Liberdade Jijiu Liberdade Tencai Tencai Genio Tencai Genio Kawaki Siv Kawaki Siv Kawaki Siv Yojiki Infância Yojiki Yojiki Infância Tengoku 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 Siu Kandaisa Gitus G intendai sa Gentes Generosidad 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 Generoid Generoid Generosidad Generoid Jóyaku Tratado Jóyaku Tratado Ditem Vantagem Ditem Vantagem Ditem Vantagem Ditem Vantagem Kêzai Economia Kêzai Economia Kêzai Kêzai Economia Júki Bravura Júki Bravura Júki Bravura Júki Bravura Kawatte Lavo Kawatte Lavo Kawatte Lavo Kawatte Lavo Samshu Danifikar Samshu Danifikar Samshu Danifikar Samshu Danifikar Do Do Grau Do Grau Do Grau Do Grau Oro Orokana Lúcura Orokana Lúcura Orokana Lúcura Sobred Ichi No Kourimas Sobru Viver Ichi No Kourimas Sobru Viver Iki No Kourimas Sobru Viver Ichi Contrasto Contrasts Contrasto Circunstância Vantagem Vantagem Kézai Economia Kézai Economia Yuki Bravura Yuki Bravura Kaatte Lavo Kaatte Lavo Sonsho Danificar Sonsho Danificar Do Grau Do Grau Orocana Locura Orocana Loucura Iki no Sobreviver Sobreviver Contrast 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 Rinshitsu, qualidade Rinshitsu, qualidade Doe-yo, chateado Doe-yo, chateado Doe-yo, chateado Doe-yo, chateado Saino, talento 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 Porém, ainda 石 pedra 石 pedra 石 pedra 石 pedra Masung, em linha Rita. Oroca, estúpido. Oroca, estúpido. Oroca, estúpido. Oroca, estúpido, o rabo, o rabo, o rabo, o rabo, ali gosto, ali gosto, ali gosto, ali gosto, ali gosto, kinshitsu, qualidade, kinshitsu, qualidade, dô yô, chateado, dô yô, chateado, 才能, talento,才能, talento, sen taku suru, selecionar, sen taku suru, selecionar, それでも, ainda,それでも, ainda, ishi, pedra, ishi, pedra, Masungu, em linha Rita, Masungu, em linha Rita, Oroca, estúpido, Oroca, estúpido, Orabu, o rabo, o rabo, aji, gostu, aji, gosto, hidoi, trivel, hidoi, utrivel, hidoi, trivel, hidoi, E... Terrível. Tô o muu. Pensar. Tô o muu. Pensar. Tô o muu. Pensar. Nodo. Garganta. Nodo. Garganta. Nodo. Garganta Nodo Garganta Tsuru Ferramenta Tsuru Ferramenta Tsuru Ferramenta Tsuru Ferramenta Tópico 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 Topic 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 Taf Resistente Taf Resistente Taf Resistente Taf Resistente Dentou teki na Tradicional Dentou teki na Tradicional Dentou teki na Tradicional Dentou teki na Tradicional Trafic 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 Trafigo 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 Trip Viagem Trip Viagem Trip Viagem Trip Viagem Júnban Virar Júnban Virar Júnban Virar Júnban Virar Hidoi Terrível Hidoi Terrível Tômou Pensar Tômou Pensar Nodo Garganta Nodo Garganta Tômou Tômou Ferramenta Tômou Ferramenta Tômou 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 Taf Resistente Taf Resistente DENTÔTECINA TRADICIONAL TRAFFIC TRÁFGO TRIP VIAGEM TRIP VIAGEM JUNBAN VIRAR JUNBAN VIRAR QUKA BRUDE FERIAS QUKA BRUDE FERIAS QUKA BRUDE FERIAS QUKA BRUDE FERIAS RAGESHI VIOLENTO RAGESHI VIOLENTO RAGESHI VIOLENTO RAGESHI VIOLENTO ONCE VOZ ONCE VOZ ONCE VOZ ONCE VOZ HOSHI DESU QUER HOSHI DESU QUER HOSHI DESU HOSHI DESU QUER MUDA MUDA DESPERDICIO MUDA DESPERDICIO MUDA DESPERDICIO MUDA DESPERDICIO SHOUMATU A FINAL DE SEMANA SHOUMATU A final semana. Tchūmatu. A final semana. Hyoriôseru . Pzair. Hyoriôseru . Pzair. Hyoriôseru . Hyoriôseru . Pzair. Katsu ganha Cihe, subduria KASHIKOI, SENSATO KYUKA, PERIODO DE FÉRIAS KYUKA, PERIODO DE FÉRIAS HAGESI, VIOLENTO HAGESI, VIOLENTO ON SEI, VOZ ON SEI, VOZ HOSHI DESU QUER MUDA DESPERDÍCIO CHUUMATU E FINAL ZEMENE CHUUMATU MIXI, VIOLENTO Pizar Piar Piar R$ 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 Cachicói, sensato, negai, desejo, negai, desejo, negai, desejo, negai, desejo. Cachicói, sensato, negai, desejo, 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 negai, dese Capaz, dico, acidente, dico, acidente, dico, acidente, dico, acidente, itami, dor, itami, dor, itami. Dor, tui, ca, siru, adicionar, tui, ca, siru, adicionar, adaluto, 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 keokah, siru, permitir, keokah, siru, permitir, keokah, siru, permitir, Hitori-de, sozinho. Hitori-de, sozinho. Hitori-de, sozinho. Kyu-kyu-sha, ambulância. Kyu-kyu-sha, ambulância. Kyu-kyu-sha, ambulância. Kyu-kyu-sha, ambulância. Nigai, desajun. Nigai, desajun. Chigau, erhavu. Chigau, erhavu. You know, capaz. You know, capaz. Jiko, acidente. Jiko, acidente. Itami, dor. Itami, dor. Suikasiru, adicionar. Suikasiru, adicionar. Adalto, adulto. Adalto, adulto. Kyukasiru, permitir. Kyukasiru, permitir. Hitori-de, sozinho. Hitori-de, sozinho. Kyu-kyu-sha, ambulância. Kyu-kyu-sha, ambulância. Sosienu, antepassado. Sosienu, antepassado. Sosienu, antepassado. Sosienu, antepassado. Utukushisa, beleza. Utukushisa, beleza. Utukushisa, beleza. Utukushisa, beleza. Guilhu níqu. Carne. Nigai. Amarbu. Nigai. Amarbu. Nigai. Amarbu. Nigai. Amargo Futtonhsaceru Ferver Futtonhsaceru Ferver Futtonhsaceru Ferver Futtonhsaceru Ferver Bioografi Biografiya Biografi Biografiya Biografia Botol 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 Poundo The Meats Poundo The Meats Poundo The Meats Poundo The Meats Yaku Sobre Yaku Sobre Yaku Sobre Yaku Sobre Ueni Acima Ueni Acima Ueni Acima Ueni Acima Blesa 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 Kiyuniku Karn Kiyuniku Karn Nigai Nigai Amarbo Nigai Amarbo Bolesa Fettos Puttos Aseru Ferver Fettos Aseru Ferver Bios Biografia 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 Botolu, garrafa, pound, demite, pound, demite, yak, sobre, yak, sobre, ue ni, acima, ue ni, acima, nende, era, nende, era, nende, era, nende, era, mae, etras, mae, etras, mae, etras, mae, etras, doi suru, aceita, doi suru, aceita, doi suru, aceita, kenkyo, modestia, kenkyo, modestia, Modéstia, quenco, modéstia, quenco, modéstia. Sáquini, aviante. Sáquini, aviante. Sáquini, aviante. Sáquini, aviante. Hótondo, quase. Hótondo, quase. Hótondo, quase. Hótondo, quase. Ni soって, alongu. Ni soって, alongu. Ni soって, alongu. Ni soって, alongu. Já. Jó que vai no Jó que vai no Jó que vai no Jó que vai no Nende era Nende era Mãe Atrás Mãe Atrás Doe Aceita Doe Aceita Kenkyo Modestia Kenkyo Modestia Saki ni Aviante Saki ni Aviante Hotondo Quase Hotondo Quase Nisotte Alongu Nisotte Alongu Sude ni Ja Sude ni Ja Aato Arts Aato Arts Joku Banho Tanomu Implorar Tanomu Implorar Tanomu Implorar Tanomu Implorar Sinjiru Acreditam Sinjiru Acreditam Sinjiru Acreditam Sinjiru Acreditam Ika Abaixo Ika Abaixo Ika Abaixo Ika Abaixo Biro Conta Biro Conta Biro Conta Biro Conta Biro Golpe Biro Golpe Bro Bro Golpe appro Bordo Bonda Bordo Bardo Bordo 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 Barda Leira Adoração Leira Adoração Adoração. Leihai. Adoração. Leihai. Adoração. Taikutsu na. Chato. Taikutsu na. Chato. Taikutsu na. Chato. Taikutsu na. Chato. Karite. Pedir emprestado. Karite. Pedir emprestado. Karite. Pedir emprestado. Karite. Pedir emprestado. Soko. Inferior. Soko. Inferior. Soko. Inferior. Soko. Inferior. Tanomu, implorar. Shinjiru, acreditam. Ika, abaixo. Ika, abaixo. Biru, conta. Biru, conta. Brou, golpe. Brou, golpe. Bordo, borda. Bordo, borda. Leihai, adoração. Taikutsu na, chato. Karite, pedir emprestado. Karite, pedir emprestado. Soko, inferior. Soko, inferior. Tsukuru, costumir. Tsukuru, costumir. Tsukuru, costumir. Tsukuru, costumir. Isogashii, ocupado. Isogashii, ocupado. Isogashii, ocupado. Isogashii, ocupado. Quea, cuidado. Quea, cuidado. Quea, cuidado. Quea, cuidado. Quea, cuidado. Siro, castelo. Siro, castelo. Siro, castelo. Siro, castelo. Tizen, dantai. Karidade. Tizen, dantai. Karidade. Tizen, dantai. Karidade. Densetsu. Lenda. Densetsu. Lenda. Densetsu. Lenda. Densetsu. Lenda. Comédia. 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 Baria. Derreira. Baria. Derreira. Baria. 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 Barrera Júryoku Gravidade Júryoku Gravidade Júryoku Gravidade Júryoku Gravidade Seiki Seekum Seiki Seekum Seiki Seekum Séki. Século. Tscuru. Construir. Tscuru. Construir. Isogashi. Ocupado. Isogashi. Ocupado. Kea. Cuidado. Kea. Cuidado. Shiro. Castelo. Shiro. Castelo. Gizendantai. Caridade. Gizendantai. Caridade. Densetsu. Lenda. Densetsu. Lenda. Comédia. 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 Barria. Barreira. Barria. Barreira. Júrioku. Júrioku. Gravidade. Júrioku. Gravidade. Séki. Séku. 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 Kiseki. Milagra. Kiseki. Milagra. Kiseki. Milagra. Kiseki. Milagra. Motokizukeru. Torcer. Motokizukeru. Torcer. Motokizukeru. Torcer. Kamu. Mastigas. Kamu. Mastigas. Kamu. Mastigas. Kamu. Mastigas. Erabu. Escolher. Erabu. Escolher. Erabu. Escolher. Seibu no ocidental. Tem escriturário. Tem escriturário. Dojiru. Perto. Dojiru. Perto. Dojiru. Perto. Dojiru. Perto. Coim. Moeda. Coim. Moeda. Coim. Moeda. Coim. Moeda. Moeda. LoHHHH! Moeda. 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 地平線 Horizonte 奇跡 Milagre 奇跡 Milagre 元気づける Torcer Motokizuける Torcer Camu Mastigar Camu Mastigar Elabu Escolher Elabu Escolher Seibu no Ocidental Seibu no Ocidental Tenin Escriturário Tenin Escriturário Tojiru Perto Tojiru Perto Coim Moeda Coim Moeda Ippan 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 Kumu Tirene Tirene Horizonte Tirene Horizonte Tirene Eko Gloria Eko Eko Glória Eko Glória Eko Glória Seki Tos Seki Tos Seki Tos Seki Tos Seishin Espírito Seishin Espírito Seishin Espírito Seishin Espírito Ossume Recomendar Ossume Recomendar Ossume Recomendar Ossume Recomendar Cours 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 Documentary 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 Conton Caos Conton Caos Conton Caos Conton Caos Shisei, atitude. Shikenak, perigoso. Shikenak, perigoso. Perigoso. Musume. Filha. Musume. Filha. Musume. Filha. Musume. Filha. Eiko. Glória. Eiko. Glória. Seiki. Tosse. Seiki. Tosse. Seishin. Espírito. Seishin. Espírito. Ossume. Recomendar. Ossume. Recomendar. Coz. Curso. Coz. Curso. Documentary. 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 Contón. Caos. Contón. Caos. Shise. Atitude. Shise. Atitude. Shiken. Perigoso. Shiken. Perigoso. Musume. Filha. Saibu. Busume. Filha. Saibu. Betalha. Saibu. Betalha. Saibu. Betalha. Nikki. Diario. Nikki. Diario. Nikki. Diário Niki Diário Acme Pesadelo Acme Pesadelo Acme Pesadelo Acme Pesadelo Discutir 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 夢 Sonho 夢 Sonho 夢 Sonho 夢 Sonho Drop Solta Drop Solta Drop Solta Drop Solta No間 Torant No間 Torant No間 Torant No間 Torant Lot Buscadelo Buscadelo T abrascdelo Enfimente An Dormen Trescdelo Esforz Dormen Trescdelo Esforço Elementar Detalhe Saibu Detalhe Nikki Diário Nikki Diário Akumu Pesadelo Akumu Pesadelo Hanashiaimasu Discutir Discutir Yume Sonho Yume Sonho Drop Drop Esforço Doryoku Esforço Shougakkou Elementar Shougakkou Elementar Heiju Entrar Heiju Entrar Heiju Entrar Heiju Entrar De 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 Exemplo De Exemplo De Exemplo Exemplo Excelente 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 exercício 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 experiência 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 ampliar 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 furia 怒 furia furia 失敗します furia 失敗します furia 失敗します furia furia 失敗します furia 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 Excelente. Un dou. Exercício. Un dou. Exercício. Keiken. Experiência. Keiken. Experiência. Nobiru. Ampliar. Nobiru. Ampliar. Jijitsu. Facto. Jijitsu. Facto. Ikari. Furia. Ikari. Furia. Shippai shimasu. Felhou. Shippai shimasu. Filho. Yumei na. Femosun. Yumei na. Femosun. Konomu. Favor. Konomu. Favor. Konomu. Favor. Konomu. Favor. Kisho. Base. Kisho. Base. Kisho. Base. Kisho. Base. Ken me. Sujeito. Ken me. Sujeito. Ken me. Sujeito. Iden. Herditariedad. Iden. Herditariedad. Iden. Herditariedad. Iden. Herditariedad. Kanjiru. Sentir. Kanjiru. Sentir. Kanjiru. Sentir. Kanjiru. Sentir. Sabaku. Deserto. Sabaku. Deserto. Sabaku. Deserto. Sabaku. Deserto. Iyasu. Curar. Iyasu. Curar. Iyasu. Curar. Iyasu. Curar. Tomeru. Parada. Tomeru. Parada. Tomeru. Parada. Tomeru. Parada. Sujuju. Concentrave. Sujuju. Concentrave. Sujuju. Concentrave. Omedetou. Omedetou. Fui citar. Omedetou. Fui citar. Omedetou. Fui citar. Omedetou. Fui citar. Base Kiso Base Kenmei Sujeito Kenmei Sujeito Iden Herditariedad Iden Herditariedad Kanjiru Sentir Kanjiru Sentir Sabaku Deserto Sabaku Deserto Iyasu Curar Iyasu Curar Tomeru Parada Tomeru Parada Shuchu Concentrado Shuchu Concentrado Omedetou Fui citar Omedetou Fui citar Seti Chão Seti Chão Seti Chão Seti Chão Lж Ch July Shuchu Chujicu Acho Mark Shuchu Khachers Me Shیکan Abitou Shukan Abitou 習慣 hábito ocorre acontecer ocorre acontecer ocorre acontecer ocorre acontecer 健康 saúde 健康 saúde 健康 saúde 健康 saúde helmet capacete helmet capacete helmet capacete capacete helmet capacete 参考になった útil 参考になった útil 参考になった útil 参考になった útil cox ocultar cox ocultar cox ocultar ocultar cox ocultar lex historia ana buraco ana buraco ana buraco ana buraco 設置 設置 show 設置 show 推測 足 推測 足 習慣 habit 習慣 habit ocultar 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 Sankou-ni-natta. Útil. Sankou-ni-natta. Útil. Cax. Ocultar. Cax. Ocultar. Deksi. História. Deksi. História. A-na. Gurá-kun. A-na. Gurá-kun. 正直-na-tokoro. Honesto. 正直-na-tokoro. Honesto. 正直-na-tokoro. 正直-na-tokoro. Honesto. Me-i-yo. Or-ra. Me-i-yo. Or-ra. Me-i-yo. Or-ra. Me-i-yo. Or-ra. Shikash-na-gara. Contudo. Isoide. Pressa. Isoide. Pressa. Isoide. Pressa. Isoide. Pressa. Machucar. Machucar. Quizu-tu-keru. Machucar. Quizu-tu-keru. Machucar. Quizu-tu-keru. Souzou-siru. Imagina. Souzou-siru. Imagina Souza ou seru Imagina Souza ou seru Imagina Júyó Impotente Júyó Impotente Júyó Impotente Júyó Impotente Showcai suru Introduzir Showcai suru Introduzir Showcai suru Introduzir Showcai suru Introduzir Hasmei suru Inventar Hasmei suru Inventar Hasmei suru Inventar Hasmei suru Inventar Job Trabalho Job Trabalho Job Trabalho Job Trabalho Honesto Honesto Meio Honra Meio Honra Shikashinagara Contudo Shikashinagara Contudo Isoide Pressa Isoide Pressa Kizuつける Machucar Quizu-tu-keru Machucar Souzou-seru Imagina Souzou-seru Imagina Júyou Importante Júyou Importante Show-kai-suru Introduzir Show-kai-suru Introduzir Hatumei-suru Inventar Hatumei-suru Inventar Job Travalho Job Travalho Sanka-suru Juntz Sanka-suru Juntz Sanka-suru Juntz Sanka-suru Juntz Namari Conduzir Namari Conduzir Namari Conduzir Namari Conduzir Juntz Sadu Juntz Inv об set Juntz Juntz Juntzas Juntz Sadu Line, 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 Line Rock. Trancar. Perder-se. Mon-dai. Importan. Mon-dai. Importan. Mon-dai. Importan. Mon-dai. Importan. San-ka-siru. Junts. San-ka-siru. Junts. Key. Chave. Key. Chave. Namari. Conduzir. Namari. Conduzir. Saru. Seir. Saru. Seir. Hidari. Esquerva. Hidari. Esquerva. Lain. Linha. Lain. Linha. Kiku. Osso. Kiku. Osso. Rock. Trancar. Rock. Trancar. Usinau. Perder-se. Usinau. Perder-se. Mon-dai. Importan. Mon-dai. Importan. Shok-uji. Refeição. Shok-uji. 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 Refeição. Shok-uji. Refeição. Reekin. Significar. Reekin. Significar. Reekin. Significar. Jiu-kan. Mayo. Jiu-kan. Mayo. Jiu-kan. Mayo. Jiu-kan. Mayo. Kyou-ji. Izvi-ção. Kyou-ji. Izvi-ção. Kyou-ji. Izvi-ção. Kyou-ji. Izvi-ção. Machi-gai. Erro. Machi-gai. Erro. Machi-gai. Machi-gai. Erro. Kongo. Misturar. Kongo. Misturar. Kongo. Kongo. Misturar. Kongo. Misturar. Kokka. Nação. Kokka. Nação. Kokka. Nação. Nação. Kitsiyo. Precisar. Kitsiyo. precisar. Precisar. Jinjin. Jinjin. Vizinho. Jinjin. Vizinho. Jinjin. Vizinho Oi Sobrinho Oi Sobrinho Oi Sobrinho Oi Sobrinho Shokuj Refeição Shokuj Refeição Rekin Significar Rekin Significar Jiukan Maio Jiukan Maio Kyoji Izvição Kyoji Izvição Máchigai Erro Máchigai Erro Kongô Misturar Kongô Misturar Coca Nação Coca Nação Quis Precisar Precisar Quis Precisar Rinjin Vizinho Rinjin Vizinho Oi Soubriño Oi Soubriño Daremo Mingai Daremo Mingai Daremo Mingai Daremo Mingai Soucis Romance Soucis Romance Soucis Romance Soucis Romance Oficial 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 So Oficial Só Nome Só Nome Só E quem Opinião E quem Opinião E quem Opinião Opinião Ordem 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 Oxidê Dibueno Proprimo Find Se ven Oficial Oficial Dibueno Proprimo Todo Dibueno 完璧な 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 期間 プリュード 期間 プリュード 期間 プリュード 期間 プリュード 誰も ninguém 誰も 民間 小説 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 ホマンス 役員 オフィシャル 役員 オフィシャル 飲み só nomi só 意見 opinião opinião 注文 注文 ordem 注文 ordem 自分の proprium 自分の proprium todos dor todos dor 完璧な 完璧な 場 場 場 座 場 座 座 座 座 座 座 座 計画 plano 計画 plano 計画 plano 計画 plano 喜び prazer 喜び prazer 喜び prazer 喜び prazer ci poema ci poema ci poema ci poema pol 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 tenei educado tenei educado tenei educado tenei educado osen pol 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 osen pol 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 poluir-se hanaki cartão postal hanaki cartão postal hanaki cartão postal hanaki cartão postal sosogu derramar sosogu derramar sosogu derramar sosogu derramar power poder power poder power poder power poder basho lugar basho basho lugar colocar keikaku plano keikaku plano yorokobi prazer yorokobi prazer si poema si poema polo 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 tenei educado tenei educado polo 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 hanaki cartão postal hanaki cartão postal Sossoguo. Derramar. Power. Poder. Renço. Prática. 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 Publicum. 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 CIDADE NO BRASIL Recoberar Comando 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 Quecocu-suru Advertir Quecocu-suru Advertir Quecocu-suru Advertir Quecocu-suru Advertir Oconau Realizar Oconau Realizar Oconau Realizar Oconau Realizar Superar 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 Arrepender-se 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 Prática Publicum Publicum Science Kaguik Science Nioi Cheiro Kaiwhku Recover Recuperar. Cai-fuku-suru. Recuperar. Comando. 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 Keiko-ku-suru. Advertir. Keiko-ku-suru. Advertir. Oconau. Realizar. Oconau. Realizar. Cokufuku-suru. Superar. Cokufuku-suru. Superar. Kui-aratamelu. Arrepender-se. Kui-aratamelu. Arrepender-se. Yosoku-suru. Previer. Yosoku-suru. Previer. Yosoku-suru. Previer. Yosoku-suru. Previer. Ta-cor właści Common. Tark-ar. Yosoku-suru. Evita-se. Zen cro��를. Tark-ar. Tark. Yosoku-suru. Tark. Hayat. Abilir. Hayat. Arab theatrical. Am 내일 Growth. Hayat. Haber. Abelir Revelar 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 Settoque-suru Persuadir Certoque-suru Shizen Olhar Shizen Olhar Shizen Olhar 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 Shizen Olhar Chique. Procurar. Rousso. Transmissão. Rousso. Transmissão. Rousso. Transmissão. Rousso. Transmissão. Ciochi-siru. Rejeitar. Ciochi-siru. Rejeitar. Ciochi-siru. Rejeitar. Ciochi-siru. Rejeitar. Miotosu. Negligenciar. Miotosu. Negligenciar. Miotosu. Negligenciar. Miotosu. Negligenciar. Yossoku-siru. Prever. Yossoku-siru. Prever. Yossoku-siru. Rejeitar. Yossoku-siru. Rejeitar. Hayshi. Abelir. Hayshi. Abelir. Revolar Settoque-suru Persuadir Shysen Olhar Shysen Olhar Shiku Procurar Shiku Procurar Housou Transmissão Housou Transmissão Kyoshi-siru Rejeitar Kyoshi-siru Rejeitar Mi-outosu Negligenciar Mi-outosu Negligenciar Fukumeru Incuir Fukumeru Incuir Fukumeru Incuir Fukumeru Incuir Ilaira Ilaira Suru Incomodar Ilaira Suru Incomodar Ilaira Suru Incomodar Ilaira Ilaira Suru Incomodar Caifou-suru Lançamento Caifou-suru Lançamento Naosu Cura Naosu Cura Naosu Cura Naosu Cura Dmitir-se 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 Kasu Impor Kasu Impor Kasu Impor Kasu Impor Taito Dmitir-se 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 Kappátsna VEVU grinding Vivo Vivo Descarte 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 Sair 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 Fcumeru Incluir Fcumeru Incluir Iraira Sair Incomodar Iraira Suru Incomodar Caihou Suru Lanciamento Caihou Suru Lanciamento Naosu Naosu Cura Naosu Cura Jinin Demitirse Jinin Demitirse Kasu Impor Impor Kasu Impor Taito Juxta Taito Juxta Kapatuna Kapatuna Vivo Kapatuna Vivo Shobun Suru Descarte Shobun Suru Descarte Shulio Shulio Suru Seir Shulio Suru Seir Choki Inicial Choki Inicial Choki Inicial Choki Inicial Toける Fundição Toける Fundição Toける Fundição Toける Fundição Idou Movimento Idou Movimento Idou Movimento Movimento Vizinhança Transbordar 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 Propor Propor Restringir Nocoru Promencer Hani Ocansu Hani Ocansu Hani Ocansu Hani Ocansu Choki Inicial Choki Inicial Tokeru Fundição Tokeru Fundição Idou Movimento Idou Movimento Go Kim Cho Vizinhança Go Kim Cho Vizinhança Overflow Transbordar Overflow Transbordar Transbordar Teian Suru Propor Teian Suru Propor 思い出させる Lembrar 思い出させる Lembrar 思い出させる Lembrar 制限する restringir 制限する restringir 制限する restringir 残る permanecer 残る permanecer 残る permanecer Hani Ocansu Hani Ocansu Kyoka Permissão Kyoka Permissão Kyoka Permissão Kyoka Kyoka Permissão Mamoru Proteger Mamoru Proteger Mamoru Proteger Mamoru Proteger Proteger Keen Pointe Explorò Detectar Detectar Queen Christe Suru Detectar DETECTORS 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 Storou, palha Storou, palha Storou, palha Storou, palha Storou, palha Storou, stickel Storou, stickel Storou, stickel Storou, stickel Seikou shita Ben sucedido Seikou shita Ben sucedido Seikou shita Ben sucedido Tzurai Picante Tzurai Picante Coboreru Derramar Coboreru Derramar Gaioo Resumo Gaioo Resumo Kinenhi Monumento Kinenhi Monumento Step Degrau Step Degrau Storou Palha Palha Storou Palha Palha Storou Palha Style Estilo Seicouした Bem-sucedido Seicouした Bem-sucedido Uso-o-tsuku Conto-me a mentira Uso-o-tsuku Conto-me a mentira Uso-o-tsuku Conto-me a mentira Uso-o-tsuku Conto-me a mentira Chiquetto Blitz Chiquetto Blitz Chiquetto Blitz Chiquetto Blitz Tameiki Suspiro Tameiki Suspiro Tameiki Suspiro Tameiki Suspiro Toki Motivum Toki Motivum Toki Motivum Toki Motivum Comi Lixo Comi Lixo Gomi Lixo Gomi Lixo Trouble Problema Trouble Problema Trouble Problema Trouble Problema Ido Parceria Parceria Ido Parceria Ido Parceria Ido Parceria Oكرu. Despertar. O SMS. Oakeshoku. Casamento. Casamento. Oasis. Casamento Uso otsuku Conta uma mentira Uso otsuku Conta uma mentira Chiquito Bilhete Chiquito Bilhete Tameiki Suspirum Tameiki Suspirum Doki Motivum Doki Motivum Gomi Lixo Trouble Problema Trouble Problema Ido Parceria Ido Parceria Nidire Torsão Nidire Torsão Okiru Despertar Okiru Despertar Kekkonshiki Casamento Kekkonshiki Casamento Sou Camada Sou Camada Sou Queimava Sou Queimava Queimava Queimono Fera Queimono Fera Queimono Fera Queimono Fera Queimono Queimono Ative Ative. Tachikani. Com certeza. Tachikani. Com certeza. Tachikani. Com certeza. Tachikani. Com certeza. Cogeki. Ataque. Kougeki. Ataque. Kogeki. Ataque. Kougeki. Ataque. Ueta. Morirtsvon. Ueta. Morirtsvon. Ueta. Morirtsvon. Muerta. Morirtsvon. 象徴する Symbolizar 象徴する Symbolizar 象徴する Symbolizar 将徴する Symbolizar Target Elf Target Elf Target Elf Elf, Target, Elf, Gap, Lacuna, Gap, Lacuna, Gap, Lacuna, Gap, Lacuna, Chima, Ruga, Chima, Ruga, Chima, Ruga, Chima, Ruga, Sou, Queimava, Sou, Queimava, Queimono, Fera, Queimono, Fera, Katsudouteki, Ativo, Katsudouteki, Ativo, Tashikani, Com Certeza, Tashikani, Com Certeza, Kougeki, Ataque, Kougeki, Ataque, Ueta, Morrer de Fome, Ueta, Morrer de Fome, Shoujou Suru, Simbolizar, Shoujou Suru, Simbolizar, Target, Elf, Target, Elf, Target, Elf, Bosu, Patron, Bosu, Patron, Bosu, Patron, Bosu, Patron, Ehrunia, cansatou, Cursumi, Egonia, Cursumi, Egonia, Cursumis, Egonia, Cursumis, Cursumis, Curs洍, Cukri Flag, KURIUJIDAD KOQUISHIN KURIUJIDAD KOQUISHIN KURIUJIDAD KIAOMI INTERES KIAOMI INTERES KIAOMI INTERES KIAOMI INTERES AKUMA Yabancin Yabancin Saku mozu Kulaita Saku mozu Kulaita Saku mozu Kulaita Saku mozu Kulaita Saku mozu Saku mozu Kulaita Saku mozu Kulaita Yuris Provar Perdoar 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 Embregir 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 Boss Boss Patrão Agonia Curiosidade 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 Interesse 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 悪魔 Viabu 悪魔 Viabu Yabangin Bárbaru Yabangin Bárbaru Saku motu Kulhaita Saku motu Kulhaita Saku motu Kulhaita Yurusu Perdoar Yurusu Perdoar Shitsugensuru Embregir Shitsugensuru Embregir Ningな Krikatura Ningna Krikatura Ningna Krikatura Ningna Nyingna Krik 007 Maho Ken, espada Quem? Espada. Buki. Arma. Buki. Arma. Buki. Arma. Buki. Arma. Chaleu. Veículo. Chaleu. Veículo. Chaleu. Veículo. Chaleu. Veículo. Bakran. Umbiar. Bakran. Umbiar. Bakran. Umbiar. Bakran. Umbiar. Koufuku. Bem-estar. Koufuku. Bem-estar. Koufuku. Bem-estar. Koufuku. Bem-estar. Mono. Coisa. Mono. Coisa. Mono. Coisa. Mono. Schema. 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 Krikatura Nigaoe Krikatura Mahou Magia Mahou Magia Ken Espada Buki Arma Buki Arma Chaleo Veículo Chaleo Veículo Bakudan Ongiar Bakudan Ongiar Koufuku Bem-estar Koufuku Bem-estar Mono Coisa Mono Coisa Scheme Scheme Schema Scheme Schema Pompom Pom-pom Pom-pom Pompa Tassuno Multidão Tassuno Multidão Tassuno Multidão Domiok Domiok Gormansia Domiok Gormansia Domiok Gormansia Hanko 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 Zifiyu Hanko Zifiyu Hada Hada Bell Hada Bell Hada Bell Hany 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 Teg Koukan, droga, toitsuru, unificar, toitsuru, unificar, toitsuru, unificar, toitsuru, unificar, tanquensuru, explorar, tanquensuru, explorar. Tanquensuru, explorar, tanquensuru, explorar, sumu, residir, sumu, residir, sumu, residir, yoyakusuru, reserva, yoyakusuru, Reserva, yoyakusuru, reserva, yoyakusuru, reserva. Tassuno, multidão. Tassuno, multidão. Domioku, ganancia. Domioku, ganancia. Ranko, desafio. Ranko, desafio. Rada, pele. Rada, pele. Rada, pele. Rada, pele. Deja, amor. Roda, pele, sumu,還osu, año. Rada, pele, sumu, vessel, e юabil. Rada, pele, sumu, Putting, besti. Rada, pele, sumu, explosionsu, eugPLE. Rada, 콘enturu, e pegue. Rada, pele. Rada, pele, sumon. Rada, pele, suma, reementsual. Tancen-suru Explorar Tancen-suru Explorar Sumu Residir Sumu Residir Yoyak-suru Reserva Yoyak-suru Reserva Desgad los Lame Reserva Desgad los Alro Reserva Cessar Stairu Transmitir Stairu Transmitir Stairu Transmitir Stairu Transmitir Shôneki Choque Shôneki Choque Shôneki Choque Shôneki Choque Background Fundo Background Fundo Background Fundo Background Fundo Fundo Savival Sobrevivência Savival Sobrevivência Savival Sobrevivência Savival Sobrevivência Sobrevivência Picnic 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 Pique-nique 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 get-in aluguel get-in aluguel Complete 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 Insatsする Impressão Insatsする Impressão Creative 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 Brigo ут Brigo Fair Mês Ha-kai-suru Chutu-i-rzu Ha-kai-suru Chutu-i-rzu Ha-kai-suru Chutu-i-rzu Ha-kai-suru Destruir-se Filiou Documento Filiou Documento Filiou Documento Filiou Documento Kasegu Ganhar Kasegu Ganhar Kasegu Ganhar Kasegu Ganhar Keseiteki Iknoamiku Keseiteki Iknoamiku Keseiteki Iknoamiku Keseiteki Iknoamiku Denki Eutricidad Denki Iknoamiku 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 Lidar com Kriê-te-v-na 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 Cuquem, brigo Cuquem, brigo Fru, mês Fru, mês Ha-ka-i-suru Destruir Ha-ka-i-suru Destruir Siliou Documento Siliou Documento Kasegu Ganhar Kasegu Ganhar Kézai teki Ikunomiku Kézai teki Ikunomiku Denki Iltricidade Denki Iltricidade Feido Desveneça Feido Desveneça Handle Handle Lidar con Handle Lidar con Yusha Yeroy Yusha Yeroy Yusha Yeroy Yusha Yeroy Importo Importar Importo Importar 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 Sջe howseru Insistir S vocês luren Insistir 主張する insistir 主張する insistir ジャンク lixo ジャンク lixo ジャンク lixo ジャンク lixo 長さ comprimento 長さ comprimento 長さ comprimento 長さ comprimento 今日では hojeん dia 今日では hojeん dia 今日では hojeん dia 今日では hojeん dia つかむ agarrar つかむ agarrar つかむ agarrar つかむ agarrar 気づく perspire 気づく perspire 気づく perspire Gênero, queca, resultado, queca, resultado, queca, resultado, queca, resultado. Yusha, herói, yusha, herói. Importo, importar, 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 insistir, 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 junk, lixo, junk, lixo. Nagasa, comprimento. Konnichi dewa, hoje em dia. Konnichi dewa, hoje em dia. Tukamu, agarrar. Tukamu, agarrar. Kizuku, perceber. Kizuku, perceber. Seibetsu. Gênero. Seibetsu. Gênero. Kekka. Resultado. Kekka. 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 Kekka.